Aê, estamos online senhoras e senhores, boa noite pra todos, aqui quem fala é o Lucas e estamos também com o King E aí pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast maravilhoso, como é que vocês estão? E o nosso convidado mega especial do podcast de hoje é o cara do melhor, menor canal do mundo Eu acho que vocês já conhecem, né, eu acho que vocês não conhecem, né, assim, questão do rosto, né, mas da voz com certeza Fala aí Alô, 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 eu sou o Charles do canal Charles Jogos É ele mesmo, tá vendo? Tô falando pra vocês, velho Tô falando, é, corre, vocês acham que não é, entendeu, porque não é muito comum ele dar o ar da graça Lá no canal, aliás, você já mostrou a cara no canal, Charles? Já, já, no canal já, poucas vezes, na verdade, faço live, que nem te falei, eu faço live uma vez no ano, duas vezes no ano Caramba, cara, achei que tinha uma frequência e tal, mas é quando dá vontade, então É, só aleatório É a live surpresa, dois reais é uma live misteriosa Exatamente, né Total Cara, que bacana, mano Lucas, como é que tu conhece esses caras, velho? Mano, olha só O Charles, basicamente, eu ouvi ele no Facebook, ele sugeriu pra minha amizade Eu achei o Charles Jogos Aí quando eu, porque eu vi que ele seguia alguns streamers, né, aí quando eu mandei era ele mesmo, velho Cara, gente fina, humilde, né Eu mal falei, ele é melhor Ele já disse sim Nem perguntou o que era, né Aí eu expliquei o seu podcast e tal Já pensou, mano, do lado, tu que é o Charles Jogos, sou sim Hum, 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 hum Pô, bacana Esse é um problemão de fazer vídeo sem câmera, sem nada É, porque se tu falasse que não é também, né, ninguém ia desconfiar, né Porque... É Como é que não iam, como é que não iam saber Pô, cara, é muito louco isso, tá ligado? Porque, tipo assim, quando você... Foi igual eu falei com Zeus, assim Quando a gente acompanha um streamer, assim, ou um criador de conteúdo no YouTube E tu vê vídeo dele todo dia Porque, assim, todo dia, cara, praticamente Eu tô assistindo vídeo do... Praticamente não, literalmente Eu tô assistindo vídeo dos criadores ali que geralmente eu acompanho, tá ligado? E o Charles é um deles, assim Sempre que tem lá, eu tô assistindo e tal Porque acaba virando hábito E aí, mano, a gente tem a sensação de que a gente já é brother do cara Tá ligado? Exatamente A gente tem a sensação de que a gente já conhece o cara de tal lá todo dia Pô, eu escuto a voz do Charles e eu já sinto fome Porque eu escuto todo dia Juro pra vocês, cara Juro pra vocês Às vezes eu tô comendo alguma parada E eu lembro De um vídeo que eu assisti De algum criador de conteúdo Porque eu tava comendo a mesma parada no dia Bizarro isso, cara O que eu mais acho da hora É porque Coincidentemente Os gostos do Charles Combinam comigo Então, tipo Quando ele tá falando bem do jogo Eu super apoio É tipo assim Quase tem uma torcida organizada do Charles E quando ele fala mal de algum jogo Eu também, ó Eu achei isso mesmo Esse jogo não presta, mano Então, eu acredito que Os reviews do Charles Eles são os reviews que Eu posso seguir com segurança Se o jogo é bom Ou se o jogo é ruim É o reviews good vibes, né É um review good vibes, assim Ele não difama muito o jogo, não Depende, depende Depende Não, ele dá uma farpada Ah, ele dá uma farpada, né Às vezes ele responde com voz Às vezes com os memes Os memes já dizem a resposta dele, né Pode crer, cara Pode crer, é verdade O cara tá falando de um jogo do nada Brota um cocôzão na tela, assim Pô, mano Que bacana Charles, um prazer ter você aqui Cara, é uma honra pra gente de verdade Já falei pra você Obrigado pelo convite Tava babando o ovo dele em off ali Ô, Charles Mas conta aí pra gente, mano Conta pra gente Quando foi que você começou a jogar? É tipo Qual foi, tipo assim Qual que é o jogo? Os primeiros jogos que você começou Conta aí pra gente Tua história gamer, mano Cara, jogo Assim Acho que o primeiro jogo Que eu tive contato Jogo, jogo Foi Demons Crash Muito antigo Do Super Nintendo Demons Crash, cara Demons Crash, cara Era aquele da gárgula? Ou não? É, da gárgula Do capiroto ali Cara, é muito legal A alma dos bichos Então, assim Acho que o que eu me lembro Foi o primeiro jogo Que eu tive contato Tive contato, assim De jogar e tal Mas eu demorei muito Pra ter Tanto console Quanto PC Demorei muito pra ter Então, assim Ou era lan house Eu era locadora Hoje não é mais comum Locadora A gente tinha locadora Antigamente que você ia lá E aí você jogava Vários games Na locadora Você escolhia lá A fitinha E escolhia depois O CD Então, assim Era o que a gente achava Pra jogar Juntava dois reais Lá de cada moleque E a gente ia lá Era isso mesmo, cara E jogava Mas O que eu me lembro Foi Demons Crash Primeiro MMO Que eu tive contato Foi MooOnline Muito provavelmente Que eu me lembro Caraca, mais um Foi MooOnline MooOnline Moo do Out reset Na madrugada Nossa Ficava o dia inteiro No reset, cara Pior que assim Na época Eu jogava em lan house Então você tinha que juntar A grana a semana toda E usar o fim de semana Pra fazer os resets Pra fazer tudo Que você tinha que fazer no jogo Muito madrugada Mas ainda assim Você perdia muita coisa Porque MMO Não tem como você ficar Sei lá Uma semana sem jogar E aí aparecer só no fim de semana E fazer uma Não é que nem Hoje, por exemplo Você tem muitos MMOs Que são mais Casuais Você pode fazer isso à vontade Você simplesmente chega lá Fica uma semana sem jogar Um mês sem jogar Você volta o boneco Tá no mesmo lugar E não faz diferença, né? É, não faz diferença Guild Wars 2, por exemplo Você pode ficar anos Sem jogar Guild Wars 2 Lá você vai voltar E vai jogar do mesmo jeito Mas Tinha isso na época Então a gente sempre ficava pra trás Que eu me lembro Que foi o primeiro MMO Que eu tive contato Que eu me lembro Pô, tem acabado Tem acabado essa parada É, mano Tipo Antigamente Você tinha essa sensação De ficar pra trás, né? Hoje os jogos Os MMOs Eu não sei se a palavra Assim, eu não sei se a palavra É casual Mas eles tem ficado Assim Mais Mais Atrativos Assim Pra jogadores Tolo Principalmente Sim Porque antes Nada você fazia na MMO Se não fosse Era tudo sofrido, né? Tinha que ter uma equipezinha Pra jogar Era tudo Cara Eu lembro No Lineage Mano do céu Eu li Sem a brincadeira Talvez hoje Ninguém tem essa experiência mais Cara Mas antes Juro pra vocês Tinha Eu tinha um despertador Às 3h15 Mais ou menos da manhã E outro Às 4h e pouco da manhã Que era dois horários Onde respawnava boss E eu precisava farmar Esses boss Pra poder Pegar um item Ser digno, né? De andar no jogo Fazer uma cirita Não, era Nem era É tipo Era um item Que eu usava Pra poder fazer A quest da profissão Pra poder upar a profissão E não Não era Drop garantido Às vezes pegava Às vezes não Entendeu? Então era madrugada Aí direto Me matando pra isso Não gava um centavo Hoje em dia Ah, mano A minha época, Charles Eu acho que você também Jogou a Legend 2 Que nem a gente Eu fazia Sabe o que, mano? Eu farmava grana Assim No jogo Vendia pra galera Pra colocar hora Na lan house E juntar mais grana Até eu conseguir Um dia comprar meu PC, né? E também Tinha servidores privados Que você tinha que comprar A armadura Que era só por cash Pra você ser o melhor Do jogo Porque se você não Tivesse dinheiro Você não seria Antigamente não tinha Esse choro de Pay to Win Ah Então tu gosta de Pay to Win, né? Man do céu Você é fã de Pay to Win Então tu gosta de Pay to Win, né? Seu burguês safado Mas era sofrido, né? A gente não tinha acesso A esses servidores oficiais A maioria tem mensalidade e tal Eu cheguei a jogar depois O oficial, né? Mas no começo Nas lan houses Eram tudo servidores privados A maioria Mas como é que foi a tua vida No Mu Ô Charles Jogou por um tempo assim Ou foi tipo um flerte Um negócio assim mais rápido Até que não Eu joguei Mu Por uns Sei lá Uns 6, 7 meses Que foi o que deu Pra jogar assim Antes de enjoar Porque que nem eu falei Você não tinha o prazer De jogar Ou um game Que você só jogava No fim de semana E você sempre ficava Pra trás Então assim Final de semana no Mu Geralmente tinha os eventos Que o GM passava E ia levando o pessoal Pra área lá Onde fazia os torneios, né? Só que teu boneco Tava sempre fraco Então É muito complicado Você disputar Com gente que ali Ficou resetando Ficou farmando a semana inteira E ser ali Do fim de semana Chegar e fazer alguma coisa E aí Eu lembro que Quando eu parei com o Mu Aí veio a época Do Lineage, né? Molecada da lan house Sempre combinava Todo mundo De jogar O mesmo jogo Então você passava Na lan house Tava aquela molecada Toda no mesmo jogo Todo mundo no Line E aí Eu lembro que Assim A gente jogou um tempinho Mas não foi tanto tempo Assim de Lineage também E aí a molecada Já migrou pro WoW Então começou O World of Warcraft A primeira temporada Aquela coisa toda Aquela febre de World of Warcraft E assim A gente Eu lembro de ter jogado O World of Warcraft Até o lançamento Do Pandaria No Mist of Pandaria Eu parei Com o WoW E desde então Assim Eu voltei A jogar o WoW Acho que Quando lançou o Shadowlands E aí já tinha passado Muito tempo Inclusive E eu acho que assim Não dá pra voltar Sabe? Você fica tanto tempo Longe de um jogo Que nem o WoW Que ganha tanto conteúdo 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 Que hoje Quando você vai voltar Ou você aproveitar A última coisa lançada Ou você simplesmente Acaba não aproveitando Porque hoje Se você for jogar Por exemplo O World of Warcraft Da vida Mesmo que você tenha Todas as expansões Mesmo que você compre Todo o conteúdo do jogo Você vai jogar Em área mais antiga Só pra fazer quest Só pra pegar Sei lá Ativamente Montaria Essas coisas Pior, cara Porque querendo ou não Não vai adiantar Você jogar isso Não tem mais É conteúdo horizontal Digamos que louvar Com pessoas Que jogam Apagou o editor O log do jogo Não vai deixar Tu achar forte É Então assim Acho que perdeu um pouco Da essência De MMO Que é poder aproveitar Todas as áreas Sabe? Você não aproveita mais A área inicial do WoW Sabe? Você não vai andar As áreas antigas Então assim O ânimo pra voltar Pro WoW Eu já não gosto De MMO Com mensalidade Acho que Alguns que até vivem E tal Mas a ideia De não poder jogar Se você não puder pagar Aí é complicado Cara Imagina Você tá jogando ali Tá ali na ativa Jogando normalmente E aí Sei lá Você fica sem emprego Sem grana Pra pagar mensalidade Ou sem Muito tempo Pra formar E aí você Não pode jogar Sabe? Você fica impedido De jogar Eu não gosto muito Dessa ideia Mas Desde então Depois que eu comecei Com o canal Principalmente Acho que o meu foco Foi isso É isso Depois que eu fiquei Joguei Quase sete anos De ESO Cara EESO é o único MMO Que ainda não joguei E vale a pena Tu tem alguma coisa Assim pra falar Do ESO Pra mim? Cara Assim Eu acho que todo MMO Hoje ele tem Muitos Prós E alguns Contras E ESO Não é diferente O problema maior Do ESO Hoje É a administração Das NMAX Que assim Deixa a desejar Em alguns pontos Em alguns Pra não dizer Boa parte deles Então assim Eu tenho Muitos pontos Negativos Com o ESO Mas também Tenho muitos pontos Positivos Sobre o jogo E aí Compensa Compensa começar a jogar Porque ele adotou Totalmente o modelo casual Você vai fazer O que você quiser Na hora que você quiser E isso não vai te influenciar Tanto Você não tem aquela pressão Por fazer um conteúdo Senão você tá perdendo E aí até dá Pra jogar bastante Assim Só que é aquilo A gente tem esse problema Da questão das mensalidades O ESO Quando você joga Sem a ESO Plus Que é a assinatura Que permite você Coletar muitos Baús Assim Muita coisa Na verdade Muito item Você meio que fica Sem espaço Então é um negócio Que exige um gerenciamento Adicional E aí Dependendo da forma Como você joga É meio chato Então assim Tem os prós e contras Eu acho que todo MMO Hoje ele tá pautado Nessa coisa do Pró e Contra Sabe Ele tem Muitos prós E alguns contras É verdade Né Assim E tipo A tua primeira paixão Depois do Mu Né Porque o Mu Acho que passou pouco tempo O OU se considera Tipo assim A tua maior paixão O MMO Que tipo Você fez sua História Não Não ESO ESO Com certeza ESO Desculpa aí gente E o OU foi ESO Foram quantos anos ESO ESO Foram quase sete Quase sete Eu dei uma pausa Eu dei uma pausa No ano passado A gente Na verdade Eu joguei pouco Do primeiro ano Do ESO Porque era um jogo Caro E não tinha A mensalidade Era obrigatória Então assim Joguei pouco Do primeiro ano De ESO E aí Desde que ele passou A ficar sem a mensalidade Eu joguei seguido Joguei seguido Até passado Aí ano passado Eu fui Deixando ali Passar um pouco Foi tirando o vício E aí agora Assim Agora sem Não volto Pelo menos por enquanto Mas foram Quase sete anos Nisso Eu lembro Eu lembro Que tu tinha Feito Um Cara O último ESO O último O último vídeo De ESO Que eu vi No teu canal Tu tava contando Um pouco de tristeza Assim Sabe Sobre a situação Do jogo Naquela época Eu não sei Quanto tempo Já tem Mas já deve Ter uns anos Você tava Explicando Que a empresa Tava praticamente Parando de fazer Conteúdo Que tava muito Devagar A saída de conteúdo Ano passado A gente teve O problema Na verdade Ano passado Não Ano retrasado A gente teve O problema Com o lançamento Da High Isle Que foi A penúltima Expansão do jogo Depois disso Veio o Necron Mas Tinha esse problema A Zenimax Ela reciclava Muito conteúdo Não Ela recicla Muito conteúdo Foi um hiato Muito grande De conteúdo Reciclado De conteúdo Assim Que não Não agregava Em nada Sabe Todo mundo Esperava uma classe nova Todo mundo Esperava uma raça nova E a gente recebeu Na cabeça Um jogo de carta Um truco De MMO Então assim A decepção Foi nítida Uma área nova Com as mesmas coisas Que a gente tinha visto Em todas as outras expansões As mesmas criaturas Uma ou outra criatura Diferente só Mas Em resumão Foi Recolor Foi Criatura jogada Aleatoriamente Foi Quest jogada Aleatoriamente Foi coisa que assim Não agregava em nada Sabe Jogador veterano Olhava aquilo E falava assim Ah tá bom Mais uma área Mais um Um conteúdo reciclado E é isso Não quero jogar isso Não tinha um diferencial Né Isso a gente percebe Não tinha Não tinha Ainda tá assim Pra quem jogava WoW A gente é exigente Né Então vai jogar um jogo E aí depois A gente teve esse problema Com a Hyrule Depois disso Eles resolveram fazer O Necron Que aí o Necron Já trouxe realmente Uma nova classe Trouxe o Arcanista E trouxe assim Mecânicas que foram Realmente significativas Trouxe um modo De jogo novo Trouxe mecânicas Que assim Alteram realmente A forma como você joga O game Obrigado O que desanima ainda É que a A Zenimax Ela é uma empresa Que meio que Tanto faz Tanto fez Sabe Tem alguns acertos Alguns acertos bons Realmente Mas tem muito Muita coisa Que ela deixa passar E assim Eu não acho que Isso conquiste Jogador novato Sabe Que influencia A galera novata A vir pro jogo E falar assim Olha Nosso jogo agora Tem isso Isso Pra mim Isso é um jogo Que já deveria Ter ficado com a versão Base gratuita Acho que isso Ia mudar A forma como Como as pessoas Tem O Elder Scrolls Online A versão base dele Não é de graça não? Não É pago É pago? Fora da promoção Se eu não me engano Você paga 60 reais Então Tô confundindo Eu joguei também 60 reais É acessível Não Mas na promo Fica baratinho É Na promo Você consegue pegar Por 60 reais O jogo base E mais as expansões Até Necron Então assim É uma É um Bom negócio Eu lembro que Há bastante tempo atrás Eu joguei Não lembro que expansão Era não Cara Não consigo lembrar Mas assim Eu lembro que uma parada Que me encheu muito o saco É que eu cheguei num ponto Onde tava muito chato Ficar sem o plus Principalmente por causa Do inventário Da questão do crafting Não dava pra brincar Cara Assim Não tinha Não tinha espaço Pra poder E pra mim É uma das coisas Assim Que enche muito Meu saco É quando a empresa Faz essa Usa essa mecânica Do inventário Tá ligado Pra poder te Te limitar Assim Ela te limita Com chatice Ela faz o jogo Ficar chato Se você não Não Pagar o plus Por exemplo Assim Eu posso tá Enganado Talvez eu tenha Que esteja insistido A gente brinca Que exoplan É igual Aquele episódio Do Chaves Onde ele vende Churros pra ele mesmo Sabe A empresa vai lá E planta o problema E te vende a solução Fala assim Tá com pouco espaço Aí né amigo O inventário Que eu fiz Tá baixo Toma aqui Esse exoplan Pra você poder Guardar teus itens Tudo Cara É verdade O maior problema Na verdade Nem é esse Porque se fosse só isso Beleza A gente ainda aceita O jogo tem que se manter De alguma forma Apesar de ser um jogo Comprado Ele tem que se manter Se fosse só isso Não era o problema O problema é que O preço é em dólar Então assim Você vai pagar ali A mensalidade do Ezoplus Você vai levar 60 reais na cabeça Mais o IOF Então no fim das contas Você vai chegar a pagar Quase 70 reais Na mensalidade Que já é comprado Fora expansão A gente comentou Tava falando com vocês Antes Sobre o Diablo Diablo 4 Era pra ser um jogo Muito mais barato Porque ele vende Itens dentro do jogo E é a mesma situação Jogo comprado Não pode ter mensalidade Tão cara Assim Ezoplus pra mim Sei lá 25 reais 30 reais Tava de muito bom tamanho Porque Se você for pegar Mensalidade de outros jogos Por exemplo Final Fantasy da vida Você paga 28 27 reais Alguma coisa assim 30 reais Praticamente 30 reais Ah nossa 30 reais Pra mim ainda é caro Mas beleza Você consegue 30 reais Tipo Você consegue Lidar com isso Sabe 30 reais por mês Você deixa ali 30 reais Você foi lá E pagou Agora 70 reais Cara 70 reais É coisa de doido Sabe Levando em conta Mais do que o dobro Do preço do Salário E a 1.400 Você gastar 70 reais Todo mês Com um jogo Só pra poder usar A mochila à vontade É um negócio Que não Não desce Sabe Tem outros detalhes Também né Deve ter né Então assim Um dos maiores Problemas do ESO Hoje É essa coisa Da regionalização Sabe Você paga Muito caro Por um negócio Que às vezes Era pra estar No jogo já Aí como eu disse Eu entendo A decisão deles De não deixar Isso livre De ser um Uma troca ali Que eles fazem Com o jogador Mas nesse valor É ridículo Pra gente Cara O Charles O Helldream O Helldream O Helldream Pegou pesado Ali no chat Mano Não Mas aí Não 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 Peraí Peraí Mas aí É Veja bem Veja bem Desse tempo Que eu joguei ESO A maioria Desse tempo Eu não tava Com plus Esse é um ponto Então por exemplo Os primeiros Três anos Que eu joguei ESO Eu não sabia Nem pra que servia Mensalidade Não queria Mensalidade Não sabia Joguei solo Joguei Porque assim A maioria da galera Que vem pro ESO Vem achando Que ele é uma espécie De scarring Online É Tipo isso Todo mundo vai pensando Eu ouvi muito isso Sabe Todo mundo Ah scarring online Scarring online E aí você chega E aí você vê aquela tonelada de quest Aquela aventura Aquele mundo aberto E você vai fazendo E comigo não foi diferente Não conhecia nenhuma guilda BR Não conhecia outras pessoas E fui fazendo Fazendo quest Fazendo Coisa sozinha no mapa E aí chegou um ponto Onde eu comecei Conhecer o pessoal Então Entrei em guilda BR Aquela coisa toda Mas até então A maioria do tempo Que eu joguei ESO Eu Não paguei O ESO Plus E no tempo Que eu tava pagando O ESO Plus A gente tinha a opção De pegar o ESO Plus Da Argentina Então assim Pagava Sei lá Dez reais No ESO Plus Sabe Pela Steam Pela Steam Pela Steam E aí é isso Que safadinho Mas é É o jeito Que a gente tem que dar É o jeito E o BR né Eu não critico não É o jeito Que a gente tem que dar Pra poder pegar Assim Pra poder conseguir Ter acesso às coisas Porque as empresas Não tem noção Se você depender Das empresas Pra terem noção Sobre as coisas Sobre preços A gente tá ferrado Cara Então assim É cara Não tem condição Cara Não tem condição Tanto é que Depois que o jogo Tirou né Essa coisa da Argentina De pagar mais barato Eu não paguei Mais ESO Plus Porque não tem condição Cara Você pagar 70 reais Todo mês Pra poder jogar um game E tipo Ter esse tipo de acesso Não rola Cara Não rola Eu já tinha essa certeza Já tinha essa certeza Agora eu tenho Mais ainda Que o Charles Realmente é um de nós É BR puro sangue Porque eu faria O mesmo que ele Já fiz até em outros jogos Tá vendo aí rapaziada E ele foi Sincero né Esse é o Charles Jogos Ser politicamente correto É uma coisa Que a gente Que a gente discute né Se o jogo Tivesse alguma forma De você farmar O gold dele E aí trocar Por mensalidade Que é o que O World of Warcraft Beleza Beleza Sabe Ninguém faria isso Ninguém precisaria De alternativas Pra isso Ninguém precisaria Sei lá De se revirar Pra conseguir pagar 70 reais por mês Porque você sempre Gostava seu mês Farmando E é isso Só que Não é o que acontece Sabe A gente Tem as empresas Que simplesmente Olham pro Brasil E falam assim Ah Vamos deixar o jogo Lá pra eles E se jogarem Jogar Jogar Tem muita empresa Que dá uma moral Assim Pra o mercado Da América Latina Fala mais específico Do Brasil Que eu acho Que o Brasil Deve ser o maior Eu tô falando assim Mas eu acho Que essa posição Tirei do centro O anal aqui Eu acredito Que o Brasil Seja o maior mercado Da América Latina Em questão De jogos Cara Eu acredito Que seja Porque eu não consigo Pensar num outro país Que tenha um mercado Mais aquecido Pois é Mas assim Tem empresa Que já tá prestando atenção Tem bastante empresa Que tá olhando Assim pra gente E tal A Amazon Acho que foi a maior E assim Não foi a pioneira Mas com certeza Foi a maior Que olhou pro mercado E tal Enfim Não vamos entrar No assunto do New World Porque não quero Estar falando Mais do New World Em toda live Vamos falar do canal Charles Jogos Gameplays BRXXX Charles Caramba Charles É assim Tu sempre usou Esse nick Charles Jogos Nos teus personagens Não, não, não O nome do canal Antigamente Até Acho que no primeiro Quase segundo ano Do canal ali Quando eu comecei A fazer conteúdo Era Shadow Games BR Nossa Gringo Shadow Games Caramba Eu falei muito Tá muito internacional Sabe É muito Muito difícil De pegar Segmentação E tal E eu lembro Quando o canal Pegou Acho que mil inscritos Se não me falha Muita memória Eu falei Ah, quer saber Eu vou trocar o nome Do canal Pra ficar mais fácil De encontrar E aí eu fui lá E fiquei lá Pensando, pensando, pensando O nome do canal E aí por fim Cara Eu pensei nisso Eu falei Ah, quer saber Eu vou meter um Charles Porque Charles é meu nome E jogos Jogos Como colocasse Shadow Dragon Monster E todo mundo fala Ô Charles Me tira uma dúvida E também E também tem a questão Do Pô, quem te chama Charles, né Pelo amor de Deus Então Basicamente O algoritmo Ia me beneficiar Por conta disso Você fala Pô, Charles Charles é O nome de cachorro Não é possível Pô, cara E aí A autoestima É 1010, cara Quem é que tem O nome de Charles Imagina Quem te chama Charles Em 2024 A galera chama Enzo Não, cara Mas ficou legal Porque ficou parecendo Na época Não existia Mas ficou parecendo Aqueles memes Tipo assim Gordão Foguetes Gordão Foguetes Não, teve um moleque Ricardo Caminhões Teve um moleque Um tempo atrás Que comentou assim Caramba, por que esse nome Horrível nesse canal Charles Jogos Parece o nome daqueles Canal de criança Que fica testando Jogo de celular Tá bravo, velho Eu era uma Quando criei o canal Já tem Já faz tempo O importante é que É fácil de achar Como é que começou, cara Como é que começou isso daí Pô, vou criar um canal Shadow Gameplays Depois virou Shadow O que é que te inspirou Assim, pra ter começado Nessa época Eu tava Eu tinha começado a jogar ESO E eu jogava DDTank já há nove anos DDTank, rapaz DDTank, velho Depois que acabou O Ganbald Eu tive que ir pro DDTank E aí foram nove anos E aí Eu criava alguns vídeos De DDTank Porque eu via o pessoal Fazendo vídeo de DDTank E tal E eu falei Pô, peraí Vou criar vídeo Do DDTank também Vai que, né E aí eu comecei A criar vídeo Do DDTank E aí depois eu fui Fazendo alguns vídeos Aleatórios Algumas reviews De jogos também Que eram aleatórios E aí eu lembro que Quando eu comecei A pegar firme no ESO No mesmo Jogar muito tempo o ESO E conhecer algumas coisas Do jogo a fundo Eu comecei a fazer Vídeo de ESO E aí eu lembro Que o primeiro vídeo Que pegou muita visualização No canal Assim, muita Pra época Tipo, sei lá Uns 15 mil 20 mil visualizações Foi um Vale a pena jogar ESO Que eu fiz Ah, legal E aí eu fiz um Vale a pena jogar ESO Com resumão De tudo que o jogo tinha E aí foi chegando, gente Tipo, 10 mil 15 mil 20 mil pessoas Eu acho que Assim, o algoritmo do YouTube Ele funciona com ondas, né Então Sim, sim Ele vai ali E ele passou por cima De algum conteúdo seu E aí ele enxergou o conteúdo E ele falou assim Peraí, deixa eu mostrar Isso aqui pras pessoas Estouramos É, se ele mostrar pras pessoas E as pessoas gostarem daquilo Elas vão chegando E aí o algoritmo Continua mostrando pras pessoas É assim que o algoritmo Do YouTube funciona Tem canais Inclusive Que são muito bons Mas você vê Que os canais não crescem Exatamente por conta disso Porque às vezes Chega a onda do algoritmo ali O vídeo é mostrado As pessoas não clicam E acaba ficando por isso mesmo Mas tem canal com muita qualidade Que não cresce E comigo Felizmente Ele mostrou esse vídeo Vale a pena jogar isso Se eu não me engano Isso foi em 2019 2020 Alguma coisa assim Para muitas pessoas E aí as pessoas foram chegando Chegando E eu falei assim Peraí Pessoal ainda gosta de MMO Ainda há esse interesse Por MMO Então por que não testar Os MMOs E ir trazendo Sei lá Minhas primeiras impressões O que eu acho O que eu acho Dos jogos E ir jogando Por um tempo E aí foi surgindo isso Sabe Depois eu expandi Para jogos de celular Também Então Foi só aumentando Essa coisa do MMO Aí MMO mobile Aí Cara Foi só crescendo O pessoal gosta Bastante de MMO E aí nessa época Que nem a gente Estava conversando um pouco Antes da live Já tinha alguns canais Muito grandes Já tinha Nessa época O Deathweaver Já tinha o próprio Zeus Já tinha o Inosh Já tinha o Leopold Os Deuses São os Deuses Os Deuses do MMO brasileiro E aí eu falei assim Cara É isso Sabe É pegar o nicho É um nicho que Assim É agradável de mexer Na maioria das vezes E vamos lá Sim Na maioria das vezes É na maioria das vezes Então assim É uma boa Cara É uma boa É uma boa É um nicho Criador de conteúdo De MMO É muito Cara Para para pensar Assim galera Criador de conteúdo De MMO É muito guerreiro Né cara Porque a gente Cria conteúdo De um jogo Que é super nichado Se não for OU Se não for OU É um jogo Que não tem no Brasil Então ele é todo gringo Todo inglês Ou praticamente Todo inglês E tipo assim O cara está lá Firme e forte Criando conteúdo Acreditando E tem cara E tem gente Tá ligado E tem gente E tem gente Cara Fala nisso É porque assim Querendo ou não Você quer tradução Mas brasileiro Já tinha pegado Muito tempo antes A cultura de jogar MMO A gente teve uma febre Gigantesca aqui De Ion De Matching 2 De Lineage De PW Então assim Brasileiro Sempre jogou MMO Sabe Desde que chegou aqui Brasileiro Sempre jogou MMO Independente Se está em inglês Se está em espanhol Se está em Guerreiros É Mas O brasileiro gosta Gosta do MMO Eu acho que nem Sempre pelo Pelo estilo do MMO Mas sim pela Pela interação Que ele tem com outros jogadores Principalmente pelo PVP De ter a oportunidade De enfrentar outras pessoas Num PVP massivo Acho que isso atrai Bastante público PR Sim Já estava aí Né Essa coisa do MMO Já estava aqui Rapaz Estão me hackeando Estão hackeando O King Devo ver o Cavai King Enquanto a gente vai conversando Poxa Daqui a pouco Aparece um gordo pelado aqui A gente já comentou muito Sobre isso Sobre essa questão De acessibilidade A gente falou do WoW Mas realmente Os jogos aqui no Brasil Eles têm esse desafio Para realmente Te hypar A gente depende Dos conteúdos Sendo criados A galera que Traz para o Youtube Para o Twitch As informações E a empresa Às vezes não investe Tanto como deveria Não só nessa parte De acessibilidade Mas também no marketing E durante essa caminhada Conta aí para a gente Você teve algum Incentivo Dessas empresas De MMO O pessoal Chegou a te apoiar O teu canal De alguma forma A fazer mais conteúdo Não Não Isso aí Eu estava conversando Esses dias Com um parceiro De canal De Youtube E eu estava falando Para ele Youtube Criação de conteúdo É um caminho Muito solitário É um caminho Que assim Você não tem apoio É só mais um número A empresa Às vezes olha E fala assim Esse canal Está pegando Bastante visualização Aí os caras Vão lá Pagam Ad Pagam Esse tipo de coisa Mas não é algo Frequente Não é algo que Ainda mais para nós Brasileiros Não é algo Tão consistente Assim Sabe Porque você Você já está no nicho Do MMO E aí você Entra num nicho Maior ainda Na verdade Um nicho menor ainda Em relação ao Brasil Porque as empresas Lá de fora Elas vêm ao Brasil Como Ah Vamos lançar lá E se der Se der certo É boa sorte Vai que cola É Vai que cola Então assim Você está no nicho Do nicho Então é É muito difícil Fazer com que as empresas Te enxerguem Ou você pega um alcance Muito grande Você tem que acreditar No jogo Eventualmente aparece É Ou Você faz um spam Do jogo E aí Sei lá Você olha lá Procura lá no YouTube Está lá o teu nome Como primeiro A empresa vai E te enxerga Mas é muito difícil É muito difícil É um caminho muito solitário Criação de conteúdo É um caminho muito solitário Sabe Eu acho que Não só as empresas Mas as pessoas Também tendem a não apoiar Acho que as comunidades Assim Elas Elas te punem muito Por Eventualmente algum erro Sabe Você está jogando hoje X jogo Amanhã você para de jogar Para dar oportunidade Para outro jogo E aí a galera Simplesmente Abandona também Abre mão Tem uma galera Né Charles Que vem Para te acompanhar E tem uma galera Que vem para acompanhar o jogo Às vezes A pessoa te odeia Mas quer ver o conteúdo Do jogo Caraca Tem gente que é assim mesmo Porque está ali Por conta do jogo Não tem nenhuma ligação Com a pessoa Que está transmitindo a informação Só que é a informação E ponto Eu entendo que tem muito O cara que vai lá Porque ele quer uma informação Tipo assim Pô preciso entender tal coisa Ou Que nem muita gente Falou aqui no chat Agora O cara Quer começar um jogo Mas ele não quer perder tempo Para descobrir sozinho Aí o que ele faz Ele vai no canal do Charles E procura ali Um vídeo introdutório Essa série nova Que ele está fazendo agora É muito útil para isso Por exemplo O pior MMO Então assim O cara que vai lá Às vezes Ele Começa a consumir o conteúdo Por causa de uma parada E acaba ficando Por causa do criador Entendeu? Ou às vezes não Ele só consome o conteúdo Que ele quer naquela hora lá E vaza O que você tem sentido Hoje Charles Assim Você sente que da época Que você começou Assim Foi alguns anos atrás Assim Sete anos mais ou menos Né Pra cá Tu acha que O mercado de MMO No nosso país Ele tem crescido? Questão de jogadores De procura De pesquisa Tá menor na verdade Tá Levemente menor A gente Alguns anos atrás A gente teve Aquela coisa do Você tem tempo Sabe? A geração anterior Ela tinha tempo Pra jogar Ela se dedicava Sei lá Ficar oito horas Pra formar um item E é uma geração Que assim Tinha Podia fazer isso Sabe? A galera trabalhava Mas ainda tinha tempo Pra fazer isso Só que de uns anos Pra cá A coisa ficou Mais corrida E aí as alternativas Foram sendo Foram Se reduzir o tempo Então por exemplo A gente teve aí Essa explosão Do TikTok Né Dos shorts Do Curtos em geral Isso mostra bastante Que a nova geração Ela tá muito mais Preocupada em coisa Instantânea Em coisa mais Imediata Mais curta Que não exija Tanto apego Dela Do que o que a gente Tinha anteriormente Anteriormente Pô Você ficava lá No L2 Fazendo guerra Lá de duas Três Quatro Cinco horas Lá sabe Você Ficava lá Protegendo território Essa coisa toda Mas hoje A gente já tem Essa coisa dos jogos Chegarem ali Você faz uma arena Um conteúdo Aquela coisa toda Os MMOs também Se adaptaram a isso A maioria dos MMOs Se adaptaram a isso Os jogos também Já se tornaram Bem mais rápidos Você tem aí Os jogos de mais sucesso Hoje são Battle Royale São Mobas Eu penso assim E uma partida Já tem um resultado Imediato ali Acabou Então assim Acho que isso Influenciou também Nos MMOs O MMO que não se adaptou A essa coisa Do ser rápido De entrar ali Já conseguiu O que você quer E sair Ele meio que Ficou estagnado A gente tem aí Hoje a gente ainda Tem PW Tem Lineage Tem muita coisa assim Que é duradoura Que tem conteúdo Mais demorado De fazer Mas por preferência Por falta de tempo Mesmo as pessoas Preferem pegar Coisas mais rápidas E casuais Eu tava pensando Assim Charles Que você falou Sobre isso Esse assunto De ficar mais fácil Mais rápido O conteúdo Eu achei Por conta também Que o nicho Da gente Ele começou lá atrás Então ele acompanhou O crescimento da galera A rotina Que foi mudando Trabalho Faculdade Família Então É um jogo É um jogo Que não é top Trend É aquele jogo Que tá Nos mais acessados Mas Tem aquela galera Antiga Que acompanha o jogo Então Ele basicamente Ele segue Esse estilo Pela faixa etária A galera que trabalha Então tem que ser Uma diversão No estilo MMO Mas Mais casual No caso Sem tanto Investimento É difícil É difícil Você fazer Esse equilíbrio Nesse gênero De jogo Cara Porque Querendo ou não O pessoal Tem muita gente Que não concorda Que MMO Ele é um tipo De jogo Que requer tempo Que demora As paradas E tal Pô de fato Demora Vamos pegar o exemplo Por exemplo De Lost Ark Lost Ark Ele é um MMO Que muita gente Nem concorda Que ele é um MMO Então assim Já tem uma divergência Mas enfim Ele é um jogo A maioria Acha que ele é MMO Concorda que ele é MMO Mas ele tem Muita aquela parada Do Out E se você For prestar atenção Ele tem um pouco Dessa pegada Do conteúdo rápido Porque quando você Chega num certo ponto Ali da progressão Cara Você tem pra fazer O que? É o farm Aquelas diárias Que você vai E faz ali É como se fosse Uma pedrinha De droga Que você tipo Olha só Você pode já fazer O próximo conteúdo Só que você Não tem interlevel Que tal você Usar esse ticket E ganhar um personagem extra Aí o cara Vai lá E coloca mais um personagem E se você tiver 3 Aí você vai comprando Vai comprando Depois Vai colocando vários personagens Pra poder farmar E fazer o conteúdo Que você não pode Porque tipo Acabou de lançar um conteúdo novo E você não tem os recursos Cara Eu não curto É que nem eu falei Na live passada Pra você não fazer isso Não criar alt Mano Tem que ser muito humilde Eu não sei como é Que é o gosto do Charles Por exemplo Mas pra mim Cara Eu sou o cara Que eu gosto De ter um único personagem Porque pra mim O MMO legal Assim Que me pega Que eu acho bacana É aquele que ele Que o meu personagem Faz parte de um mundo Ali Tá ligado Que o mundo não é Só um parque de diversão Cheio de mecânicas Pra eu fazer Cada coisinha ali No horário do dia Acabou E ir embora Eu curto Aquela parada Do meu personagem Ele faz parte De um ecossistema Ele faz parte De uma comunidade Tá ligado Ele tem uma história ali Ele faz coisas Eu já vivi Um monte de aventuras Com ele e tal Pra mim A pegada Que tem pra mim É essa daí Então quando vem Essa parada De a gente ficar mudando De alt Aí eu vou lá Faz evento XYZ Acabou As diárias Vou embora Eu não curto isso daí Cara Não me segura não Foi um dos principais Problemas pra mim No LA Inclusive Isso aí é um pouco Dos coreanos Eu acho que o modelo Eu acho que o modelo Perfeito pra mim De MMO Atualmente É um que você pode Ter o mesmo personagem E ele tem acesso A todas as classes A todas as armas Final Fantasy XIV Por exemplo Pra mim É assim O ideal Que o MMO Podia ser Sabe Você tem O seu personagem Base E aí você pode Transicionar Entre as classes As armas E você pode Jogar com ele Tranquilamente Cara Isso é Isso é perfeito Sabe É algo que Assim Você não precisa De um alt Tudo que você faz Tá ali concentrado No teu próprio personagem Então Conquista Equipamento Sabe Tudo que você faz Tá concentrado No personagem só E isso é Perfeito Eu acho que Esse é o modelo ideal Assim O ponto de encontro Onde Eu acho que fica bom Pra todo mundo Fica bom pra empresa Porque querendo ou não Você cria um carinho Especial Por aquele personagem Sabe Você não vai querer Ah nossa Eu quero criar outro personagem Pra testar um negócio Você vai e faz ali mesmo Sabe Isso é um tempo adicional De jogo Você cria esse carinho E é bom pro jogador também Que não precisa ficar Se preocupando Em sei lá Às vezes Controlar aí Vários personagens Entrar Fazer missão Fazer não sei o que Com vários personagens Esse é o ponto Perfeito ali pra mim Então Falta isso Sabe Falta as empresas Analisarem esse tipo De situação Inclusive O MMO que eu tô jogando Atualmente Foi na fantasy É Eu tô jogando Foi na fantasy Atualmente Você tem jogado Qual o Charles Cara Eu Em off Com essa série nova Que eu comecei Com essa série nova Que eu comecei A galera A galera fala muito disso Mas Criação de conteúdo Depois que você Transforma Criação de conteúdo Em trabalho Você já não tem mais Tanto tempo livre Pra você jogar Às vezes eu passo O que Sei lá 8, 10, 12 horas Editando vídeo Sabe Entre fazer roteiro E aí gravar vídeo Editar vídeo Soltar no canal Porque eu faço tudo No canal atualmente Então não tem editor Não tem Sabe Caramba Sério Cara Você que é o artista Ninguém vai conseguir Dar aqueles memes Aquela vida Que nem você faz Esse é o medo Que eu tenho Esse é o medo real Que eu tenho Sabe De passar De terceirizar Esse conteúdo E ele perder Na qualidade Porque algumas sacadas Às vezes eu tenho Sabe Eu tenho Sei lá Tô fazendo uma gameplay Aí eu tive uma sacada E na hora Eu falo Não Na hora que eu estiver editando Eu faço isso aqui Então assim É uma coisa que talvez Um editor Um terceiro Não vá pegar Sabe Não vá Tem muita referência Do canal também Sabe Tem muita Tem muito meme Do próprio canal Que às vezes o editor Não vai ter Não vai ter noção Não vai pegar Então assim Eu acho que vai perder um pouco Da característica do canal Deixar na mão de outra pessoa Fazer essa edição E aí quando você começa A transformar isso em trabalho Você começa a ter Por exemplo A sua rotina de edição de vídeo Sua rotina de Você tira um tempo Para jogar Tira um tempo Para gravar Tira um tempo Para não sei o que E aí eu acabo Assim O tempo que eu estou jogando Eu sinto que eu estou perdendo De fazer o conteúdo Para o canal Porque eu podia estar fazendo Conteúdo ali Mas eu estou jogando Sabe Então Eu sei como é Essa cobrança Eu comecei essa série Do pior MMO E aí Essa série me obriga A gravar muito Muito Black Desert Online mesmo Eu gravei 44 horas seguidas Nossa senhora Não seguidas Assim Nos dias Eu ia gravando 2, 3 horas por dia E assim Foram 44 horas Jogando só Black Desert Tirei um ou outro momento Ali para gravar Uns vídeos adicionais Para o canal Porque enquanto não sai O vídeo do Black Desert Você tem que ir fazendo Conteúdo intermediário E aí Cara 44 horas Sabe Fora Assim Gravei 44 horas Demorei mais ou menos Umas 5, 6 horas Para fazer o roteiro Assistindo Reassistindo todos os vídeos Ah da trabalho Cara Então assim Cara Produção de vídeo Com roteiro Para chegar Num nível assim Onde Onde você Eu pelo menos Depois que eu comecei A fazer vídeo Eu fiquei muito mais chato Com edição Com edição Com roteiro Com narrativa E assim Cara Para fazer Um negócio Com a qualidade Que eu quero Demora 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 muito E outra né Cara O teu vídeo Ele é Super editado Cara Ele tem Bando de corte De meme De máscara Eu já vi Eu sei como é que é E mais Eu tiro respiração Tiro pausa Sabe Eu não deixo Sim Então assim É um negócio Dinâmico e tal Sabe É um negócio Que demanda muito tempo Então você acaba Não tendo tanto tempo Para jogar Hoje Eu estou tentando Terminar o Granblue Que é o vídeo Que eu levei para o canal Ontem É justamente Do Granblue Fantasy Mas é um RPG Então eu não espero Que ele tenha Tanto tempo Assim né Vou jogar Até zerar A campanha E depois Eu desinstalo E bora para a próxima E hoje Eu já comecei A gravar O Elder Scrolls Online Porque ele vai ser O próximo Pior MMO Olha aí galera Spoiler Para vocês Eu já comecei a gravar É assim O que tu mais gosta Você tem algum favorito Fala Das séries Ou do jogo Das séries Do Youtube Das séries Cara Acho que assim O pior MMO Para mim É perfeito Sabe É assim É a série Que eu queria fazer Eu já estava com ela Em mente Há muito tempo Eu acho que Desde quando eu tive O primeiro contato Com essa série No canal do Josh Eu falei assim Caramba Eu preciso levar Um modelo assim Para o canal Porque é É saber É uma forma Que eu gosto De usar Para ver os jogos Sabe Geralmente quando você faz Primeiras impressões Quando você faz Vídeo assim Mais curto Mais reduzido Você não tem a oportunidade De falar sobre tudo Um pouco Né Desse começo Dessa visão Que um novato Tem sobre o jogo E aí quando você fala Às vezes acaba Passando despercebido Mas essa série não Essa série ela tem Uma coisa que Ela junta A questão do Da análise E ela junta A hipérbole Sabe Eu posso exagerar Nas reações Sabe Eu posso fazer um O que os gringos Chamam de overreact Então ah Putz Olha esse negócio Tá fora do lugar Caralho Olha isso aqui Tá fora do lugar Total Que jogo lixo Eu posso Eu posso ter essa liberdade De assim Dar uma zoada Com o que eu tô vendo Sem que eu seja Tão cobrado Quanto eu seria Por exemplo Numa análise séria Num review sério Então assim Eu até aviso isso Né Algumas vezes Eu falo ó Não leva O pior MMO RPG de todos Como Uma análise Um review Um vale a pena Porque não é Ele é Uma visão de novato Sobre um jogo Exagerado Sabe É um A série é feita Pra ser o exagero 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 Difícil fazer isso No nicho dos MMOs Não é pra ser Porque review Porra Se eu quiser ver review Se eu quiser ver análise Se eu quiser ver Vale a pena Tem uma tonelada De canais que fazem Sabe Sei lá O Valtz Faz um conteúdo Muito bom O Deathweaver Faz um conteúdo Muito bom De análise De review Que são conteúdos Um pouco mais sérios E mais focados Aí você vai competir Com esses caras Né Pô Tão de competir A questão é que Se já tem Não tem por que eu fazer Sabe A Youtube O negócio do Youtube Até tem né Charles Você pode dar A sua opinião Só que O seu estilo de canal E o que você gosta É fazer nesse estilo Assim né Então não tem pra que Você tem por que fazer Aí que entra o negócio MMO MMO raramente Ele abre exceção MMO eu acho Que é um gênero muito Você viu Você falou Sabe Não tem Não tem muita margem Pra erro Sabe Você jogou Você sabe O que você tá jogando E você fala Então assim O vale a pena meu Vai ser o mesmo Vale a pena do Valkyors Vai ser o mesmo Vale a pena do Death Reaver Vai ser o mesmo Vale a pena do Zeus Não tem muita margem Pra tipo Fugir disso Sabe Você vai Pô O Final Fantasy XIV Jogo PVE Com muita missão Sei lá Muito NPC Muitas classes E aquela coisa toda Não tem pra onde fugir disso Sabe Não vai surgir uma coisa nova Entre um review e outra Mas Quando você pega o ponto Do pior MMO As vezes A coisa que Sei lá O Valkyors não falou O Death Reaver não falou O Zeus não falou Porque justamente É um negócio exagerado É o que deixa o vídeo O conteúdo interessante As vezes Sei lá Black Desert mesmo Eu usei um exemplo Que é a questão Da complexidade De alguns menus Tem muito menu Sim cara Tem muita tela Que poderia ser Enxugado ali Pra fazer a mesma coisa Só que quando você vai ver Um vale a pena Sobre esse jogo A galera vai falar sobre os menus Porque não é o foco do jogo Sabe Vai falar sobre Conteúdo Quantidade de conteúdo Combate do Black Desert Que é muito bom O gráfico Isso você vai ver Em todo review Que você for ver De Black Desert Por menor que seja o canal Por menos experiente Que a pessoa seja Em fazer review Ela vai falar sobre isso Que são pontos Marcantes do jogo Agora Pior MMORPG do mundo Eu posso focar Em coisas Que não foram faladas Em review Porque justamente Não é um review É um vídeo De entretenimento Eu posso usar a hipérbole De que Ah olha só Esse negócio aqui Tem mais texto Que roteiro Do metaforando Sabe É um negócio Que você não vai ver Você não vai ver No review Sabe O legal é que Tu tem umas sacadas Assim Que tu tira umas comparações Do nada Moleque Ele tira umas comparações Assim que você fica Meu Deus Cara É porque nessa série Eu tenho a liberdade criativa Pra fazer Um negócio Que eu não faria No review Se eu for fazer um review Que eu faço uma comparação Ou outra Mas não vou usar isso Sem contar que O próprio título Da série Ele já cria um impacto Quando tu chega assim E fala O pior MMO de todos E fala Black Desert Vai ter uma legião De gente que vai falar Assim A galera respira Assim Agora eu vou digitar Tá ligado Aí quando vem Eu acho engraçado Eu acho engraçado Quando o pessoal Vai lá e fala assim Ah Clickbait Aí eu É mesmo Caramba É mesmo Tu tem certo Não Você já fala assim Pô é clickbait É sim Pô você assistiu Até a metade do vídeo Assistir Pois assiste até o final Pra tu ver Se é clickbait Aí o cara assiste Assim Eu não tô preocupado Se o cara vai aceitar A análise Como certa ou não Não tô preocupado O negócio é a minha opinião Exagerada Sei lá Dez vezes Não tô preocupado Se o review tá certo Ah Mas tem muita informação Errada aqui Cara Então faz a porra Do vídeo Com review Faz um vídeo Tempo Não é pra ser um review Não é pra ser uma análise Cara Se fosse Pode ver a diferença De roteiro Se eu for pegar um vídeo Meu hoje Do pior MMO Pra um vídeo de review Análise Essas coisas Você vai ver a diferença técnica Sabe Um é totalmente focado Em apresentar características Reais Do que eu tô vendo ali O outro é focado Totalmente Na zoeira E dane-se Sabe É Pro cara velho Da comunidade Olhar e falar assim Ah Pior que é isso mesmo Nossa que zoeira Sabe Não é uma indicação Pro novato Ir lá e fazer Sabe Não é um top 10 Não é um vale a pena Não é um review Não é dicas É só um É É porque hoje tá chato Né cara Hoje tá chato Hoje tem muita gente chata Antes da Antes da live A gente tava falando sobre isso A gente hoje É muito polarizado Então assim Ou você fala muito bem Ou você fala muito mal Não existe um meio termo Sim Uma análise Que consiga juntar os dois Porque isso é visto como hate E às vezes Porra Que nem eu fiz um vídeo do Black Desert Recente Aí muita gente reclamou lá Foi lá nos comentários Ah nossa Não é bem assim Não sei o que Mas cara Não é hate Sobre o jogo Sabe Mas uma zoeira Que sei lá Meu ponto de vista Como novato Exagerado É isso que virou o vídeo Sabe Não é Pra ser hate Nossa Eu odeio o Black Desert Vou pendurar uma placa Na porta da minha casa Aqui E falando que eu odeio o Black Desert Vou mandar passar um avião Na minha cidade Aqui com Tô passando Em pano Que lhe falaram aí no chat Sabe Não é Não é pra ser Um negócio ofensivo Pra comunidade do jogo É pro cara olhar E falar assim Nossa Isso é engraçado Sabe Sabe o que é uma parada doida Porque assim Você vai concordar comigo Uma das coisas que é muito difícil Você criar um conteúdo Sobre MMOs É porque Pra você entender a fundo Um MMO Você tem que ter muito tempo De jogo Cara Exato Muito tempo E eu não tô falando De 40 horas Eu tô falando De 500 horas Tá ligado Exato De 200 horas Exatamente Por isso eu parei de fazer Vídeos como Vale a pena Sobre o MMO Porque se eu não joguei Até o Endgame Se eu não peguei Todas as manhas Que os jogadores Endgame tem Não dá pra dizer Se o jogo vale a pena Ou não Eu consigo mostrar Eu troquei o vale a pena De MMOs Por primeiras impressões Porque aí realmente São as minhas primeiras impressões Faz mais sentido Como é que tu faz Pra criar Por exemplo Quero criar Pô Vou criar aqui Vamos pegar os principais MMOs do mercado Ou vamos pegar MMOs desconhecidos E tal E vamos fazer Conteúdo sobre eles Eu vou usar como exemplo Aqui por exemplo O Zeus Ele faz muito conteúdo Sobre diversos MMOs E ele mesmo Já falou Em live Por exemplo Que ele não jogou todos Porque não dá E a gente sabe Que não dá Entendeu Ah mas aí Então você tá Falando mal do cara Tá explanando ele Não pô Não é Eu concordo com o cara Você vai na comunidade Por exemplo E tu passa Um tempo ali Estudando a comunidade Procurando jogadores Procurando em fóruns Procurando reviews De outros criadores De conteúdo Que jogaram muito tempo Pra você saber O que que tá acontecendo Porque Não tem como Você vai Você quer ser criador De conteúdo E você quer Que seu canal Seja saudável A não ser Que você seja O Valkyus Que demora Tipo Semanas Pra sair o vídeo Tá ligado E quando sai o vídeo Dele Dá muito bom Entendeu Ou você é o cara Que vai jogar Tipo 100 horas Pra poder fazer Um vídeo Se o jogo Vale a pena E é muito difícil Cara Não é Não é fácil Desse jeito Eu tô usando Como referência aqui Acompanhar notícias O hype Pra ir acompanhando Porque tipo Se você Também cara Também Tipo Quando eu tava criando Que eu tava falando Em off Charles Ainda mais cedo Quando eu criei Por exemplo O vídeo lá Do Bless Online Era um jogo Que tava apagadíssimo E tal E eu tava testando Várias MMOs Naquela época E tudo Cara Eu joguei O comecinho De Bless Não era o suficiente Pra eu saber Se o jogo Valia a pena Aí eu Obviamente Não fiz Um vídeo Falando se o jogo Valia a pena Porque eu não sabia Se valia Eu fiz um jogo Mostrando as classes Foi só o que eu mostrei Eu peguei Todas as classes Joguei a introdução De todas elas Entendeu Ó Essa classe aqui É forte Por isso Por isso Por isso Essa aqui é forte Porque tem essa skill Assim assim Vi uns vídeos Ali pra entender Como é que funcionava O PVP delas E tudo E joguei Tipo O feijão com arroz O básico do básico Tutorial Praticamente Só pra galera Saber as classes Que tem no jogo Antes de começar Era só isso Eu não falei de build Eu não falei de nada Mano Chove de gente Hateando Até hoje O vídeo Porque eu falo assim Não, negativo Você falou que o arqueiro É muito forte O arqueiro não é mais forte Do que não sei o que Porque tem uma build XYZ No endgame Depois do patch Pipipipopopó Que fez ele ficar Uma bosta Cara Que bizarro Isso Cara Não dá pra você Falar nada É muito doido MMORPG Tem muita gente Que às vezes Vive pelo jogo E aí o cara Sei lá Qualquer coisa Que pra ele Soe como incorreta Ele vai levar Como ofensa pessoal É tipo Fã clube Não só MMORPG Vai ter um Wallkiller Ou falar Talvez até Tipo Mal da Blizzard Tem gente que também Defende a Blizzard Sabia? Sim Esse negócio Do Wallkiller Virou um meme Gigantesco Mas hoje É visto como ofensa Galera às vezes Fala Então esse é o Wallkiller Sabe? Mas antes Antes era a intenção Das empresas Criar alguma coisa Que realmente Ali o meado De 2009 Por aí Era a intenção Das empresas Lançar alguma coisa Que fosse Né Contra O que a Blizzard Construiu Sabe que Ah finalmente A gente vai construir Alguma coisa Que consegue derrubar A popularidade De Wall Mas não dá Cara Não dá Então hoje Virou um grande meme Isso sabe A gente fala Ah esse é o próximo Wallkiller Só que não é real É impossível Você derrubar O World of Warcraft Hoje Às vezes não é nem Sobre o Wall Na verdade né Mas é tipo Uma vez você perguntar Qual vai ser o melhor BMO Se falar Qual o melhor Wallkiller né Só pela zoeira Sabe? Só pela zoeira É só pelo meme Boa, boa, boa É só pelo meme É impossível Você conseguir Derrubar O World of Warcraft Hoje de alguma forma Porque simplesmente A galera que joga O World of Warcraft É a galera que tá jogando Desde o começo É o nego Que tá ali há 10 anos Sabe? O cara Ele não quer Abandonar a conta De forma alguma Pra ir pra outro jogo Porque ele já construiu Uma história com o jogo Ele já tem a comunidade Com o jogo Ele não quer abandonar Sabe? Ele não Não liga Sabe? Ah pode lançar Sei lá O melhor MMORPG do mundo O cara não vai abrir mão Da conta dele de 10 anos Do dinheiro que ele já gastou Da história que ele construiu Da nostalgia que ele sente Toda vez que ele entra no WoW E ouve a música Ouve Sei lá O cara vai abandonar Simplesmente isso Então o WoW Killer Hoje Eu levo como um grande meme Tipo Quando você fala em WoW Killer É mais um meme Pra tipo Ironizar a parada Do que realmente Um jogo que vai matar O World of Warcraft Esse jogo Olha aí Olha aí Charles O Lucas te deu a calma Ele acabou de explanar Pra você A tua próxima grande série Do canal A próxima série WoW Killers WoW Killers Tá vendo aí? Muito bom A série em si Já é uma piada Você já pode falar O que você quiser Por que que isso aqui É melhor do que WoW Por causa disso Disse 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 Olha que vai ter conteúdo Vai ter conteúdo Tem muito jogo aí Nossa Mais uma série Pra assistir durante o almoço Graças a Deus Mais uma série Pra levar xingo Dos fãs Pra levar xingo Dos fãs De WoW Que que vente aí Caramba Não me diga Claro que né Você não contou ainda pra gente Se você faz review É ser que você também Não joga muito Porque você tem Os compromissos Mas assim O Charles é um jogador PVP Ou PVE Que tipo de conteúdo Você gosta de fazer Quando tá jogando Você tem alguma preferência Eu gosto de fazer conteúdo Casual Gosto de fazer historinha Gosto de fazer dungeon Básico Gosto de fazer exploração Gosto de Cara Eu gosto assim Eu sempre gostei muito De RPG No geral Então eu gosto De boas histórias Bons diálogos Uma boa narrativa Gosto muito Foi um dos motivos Inclusive De começar a jogar Elder Scrolls Online E assim Gosto É o conteúdo Que eu mais gosto Eu não curto muito PVP Porque a maioria Do conteúdo PVP Tem toxicidade Pra caramba E eu também Tenho reflexo De velha Então Sem chance De conseguir jogar PVP Muito good vibes Isso é verdade Ele deve jogar Ele deve jogar Esse ódio todinho No LOL Eu pensei Charles Já pensei Charles Esse reflexo Era só pra quem Pratica esporte Assim Soar camisa Mano No teclado aqui Meu Deus do céu Tem jogo que Você não consegue não Meu dedo Parece que é A raiz Do Do Grute Pelo amor de Deus Jogar o dedo em bola Tudo Não sai nada Mas ter PVP Também é difícil Tem que ter Jogo rápido Então assim VNVP Junto o fato De não ter uma habilidade Com o fato De não gostar muito Porque o pessoal Às vezes é chatão demais Sabe É Pessoal muito engessado Nas ideias Ah nossa Você tem que usar Buildital E pronto Acabou Você não pode Sabe Então sei lá Não gosto muito de PVP PVP Eu ainda gosto Porque é mecânica Né Descidence Revolution Ali você vai fazendo As mecanicazinhas Vai evitando Negócios Orcinhos carinhosos Né Então ainda vai Mas Meu conteúdo favorito É a história Eu gosto bastante De história De narrativa É meu amigo Em relação ao Black Desert Né Porque Tem muito texto Mas a maioria É texto vazio Texto que nem precisava Estar ali É Pelo chato de PT Parece que os caras Foram mantendo o jogo Tipo Sei lá Por 10 anos E ao invés de Enxugando a parada Foram só deixando Ah nossa Mas já tem uma quest E tal Não Joga por cima Ali Coloca uma ramificação Não é louco Isso Assim Eu gosto de boas quests Cara Eu gosto de boas quests Tu jogou quanto De BDO Assim Cara Essas foram quase 50 horas Para fazer o vídeo Cara Eu acho que eu joguei mais Só para um vídeo Não Não Eu joguei mais Mas assim É porque BDO Ele é um caso Um caso muito singular Porque ele não é considerado um jogo PVP O pessoal acha que é Mas não é Cara Tipo Ele tem pouquíssimo conteúdo PVP Agora que está esquentando É agora que está lotado O pessoal está bem animado com isso Parece bacana Mas os campeonatos que ele faz Por exemplo Pegam muita mais gente Do que Tem uma qualidade muito maior Do que os PVP de arena Então Tipo Agora Por recente Chegou as dungeons A Wimp até falou ali Até tem dungeon Wimp Tem Acho que duas dungeons Se eu não estou enganado Só que assim Cara Tanto faz se você sabe a historinha ou não Porque é muito raso Assim E O que é doido é que Ah Se não O PVP não é muito a parada Então deve ter um PVEzão Maneiro Não tem Cara O conteúdo PVE Que tem Não é lore Não é dungeon Não é raid Não é nada disso Tá ligado É conteúdo solo É tipo Grind Pescar Fazendinha É um sandbox Total É uma parada Bem diferente Assim Do que Oferece Mas eu sou Eu sou Eu sou dessa galera aí também Charles Eu gosto muito da historinha Tá ligado Acho maneirão Final Fantasy Tá gostosinho Guild Wars é lindo Cara Guild Wars é muito gostoso Cara Nossa Jogar PVE de Guild Wars Enfim Eu gosto do Massivo Do Guild Wars 2 É ali que a gente vê Que o que é MMO de verdade Sempre falo isso Porque tipo Você Ter alguém pra liderar Aquela caravana de gente Pra fazer os conteúdos Aquela rotação É muito da hora E eu espero que os próximos jogos Sejam assim É A gente tem Trono em Liberty Trono em Liberty Eu cheguei a jogar quase 100 horas Desse que a gente tá Tá acompanhando Cara Trono em Liberty Eu senti nele Uma coisa que eu não sentia Em jogos Em MMO Principalmente Há muito tempo Sabe Essa coisa do Olha lá ele Essa coisa do Massivo Realmente Ele mexeu com você Sim Você vai fazer Você vai fazer um World Boss E assim São 100 jogadores na tela Fazendo World Boss Isso é legal né cara E aí ele dá um varridão E a galera vai de base E é isso Sabe E assim É E aí você Pega ali o final do Boss Os Bosses eles tem horários Mais ou menos como o Lost Ark funciona Ele tem um calendário de horários Do que vai acontecer Você já se programa Vai anteriormente lá E aí no final Dropa Sei lá Meia dúzia de itens Pra 100 jogadores Você pegou Beleza Você pegou Não pegou O problema é seu E tenta no próximo É isso Sim E assim É um negócio que eu sentia Muita falta em MMORPG Porque assim Os MMORPG Eles ficaram de uma forma Que você vai Constrói sua build E aí você vai lá Faz a dungeon Até farmar todos os itens E acabou Não tem item raro Não tem Não tem por que Você tentar fazer alguma coisa Que outro jogador não tenha E já Estou ligado Em Liberty Você tem isso Você tem essa sensação De caramba O cara acabou de pegar Uma arma rara ali Eu quero E eu quero Eu quero essa arma De qualquer coisa Ela tem um efeito X Que é bonita Só que aí ele foi planejado De uma forma Que o cara que tem Essa arma Legal Arma faz diferença Porque é uma arma Que dá um efeito adicional Pro teu personagem E tal Mas não é uma arma Que sozinho Esse cara vai conseguir Matar todo mundo No PVP E fazer a limpa Porque vão juntar ele E vão soçar ele Porque assim Tronel in Liberty Na mesma quantidade De que o seu personagem Pode ficar forte Ele não vai fazer Um V10 Ele não vai entrar Na guerra ali E sair matando Todo mundo Porque os personagens São muito Digamos que São pouco resistentes Ao massivo Então você vai fazer dungeon É outra coisa também Que eu tinha muita falta Em MMORPG A gente joga ESO Por exemplo E aí você chega Num ponto Onde todo mundo Passa correndo Na dungeon do ESO E vai pro último boss Mata o último boss Caraca É rushado assim Estourado Estourado Acabou a dungeon Vai fazer trial Você pega Ride No caso Você pega Uma ride No hard mode E aí você demora Um tempinho pra fazer Você faz Os danos são muito altos Então assim Você acaba fazendo E você já não tem isso No Tronel in Liberty O dano Assim Um crítico Por exemplo É 80 100 200 De dano Sabe E o boss tem 15 mil de vida Então assim É um conteúdo Agora é progressão Exato Você não fez a mecânica Você vai morrer Independente se estiver Na dungeon Normal Isso é legal Você vai morrer Mas não tem isso Cara Assim Tem no conteúdo Endgame No conteúdo Ah Saquei Agora no conteúdo Normal do ESO Cara Se você for um veterano Você faz sozinho Você explode tudo Que tiver pela frente E acabou Sabe Porque o dano do ESO Tá ali na casa Dos 100 mil 100 cacetada mil Então você Porra Destruiu tudo No Tronel in Liberty Eu senti uma coisa Que eu não sentia Fazia muito tempo Em MMO Que é a necessidade De você fazer mecânica Esquivar dos danos O dano do personagem Não é tão alto As suas skills Elas são usadas Na hora certa Pra causar os efeitos certos E é uma estratégia Que até então A gente Não vê mais Tanto assim Em MMO Você pega um grupo Muito forte Nos MMOs do mercado E o grupo Simplesmente explode O conteúdo normal No Tronel in Liberty Não existe isso Até tem um grupo forte Mas ele ainda Assim Se não desviar da mecânica Você vai morrer Pode ser veterano Pode ser novato Pode ser quem for Você vai morrer Foi muito bacana isso Cara Eu senti muita falta disso E Tronel in Liberty Me cativou muito Muito Por conta disso O P50 lá O P50 Já tava com 3 itens roxo Já tava com 3 itens roxo Tem um grupo no Whatsapp Que a gente acompanha Que é o pessoal Que tá jogando E o jogo tá bem gostoso Mas assim O jogo foi projetado Nesse momento Pra até o level 80 Então a gente Tá ainda capado Tá no level 50 E tem alguns conteúdos Guardados Pra gente receber Rolou até uma live Fizeram live dele ontem E aí o cara Falou que Em abril Em abril Eles vão lançar Uma dungeon Por semana Nossa Nas primeiras 5 semanas Tipo 4 semanas de abril E uma de maio Então uma dungeon por semana E aí eles vão mudar Toda a mecânica Tipo As skills defensivas agora Elas vão ter instâncias Então por exemplo Se você tiver parado E usar uma skill defensiva Ela vai te dar Mais defesa E bloque Você vai bloquear Os golpes vindo Se você tiver se movimentando E usar uma skill defensiva Ela vai dar um roll dodge Ou um próprio dodge Só que você não vai poder Usar isso em qualquer situação Então algumas mecânicas Vão exigir o dodge Enquanto outras Vão exigir o block Cara Que bom cara Tá muito roubado né O pessoal tem O pessoal reclamou Exatamente O pessoal reclamou muito disso Cara Que tipo assim Tava todo mundo jogando Com uma build muito parecida Ou a mesma E era assim Vencia quem acertasse O stun primeiro Acertou o stun Você ganhou Eu não sei se Tá desse jeito ainda Mas esse era o choro Eu acho que tinha Uma classe só Que era assim Que era um assassino Que jogava de adagas E que faz todo sentido É um assassino Mas se você tivesse Bastante coisa assim Pra se defender dele Dava pra Outra coisa que eu gostei Em Trono e Liberty Foi essa questão Da identificação de classe Você não tem mais isso Em MMORPG Na maioria dos MMORPGs Você constrói qualquer coisa E a classe vira um pouco De tudo E você não tem mais Essa identificação No Trono e Liberty Você já tem isso Você constrói um tanque O tanque é tanque Pronto, acabou Sabe O tanque Aliás O tanque é tanque Mas ele pode Auxiliar o grupo ali Com suporte Com buffzinho Com a cura O DPS Ele geralmente Vai ser um DPS E ter alguma skill De suporte Mas na hora do PVP As classes São o que elas são Você tem um assassino Que vai chegar E te explodir E acabou Sabe Você tem um tanque Que vai segurar Muito dano Então esse assassino Já não vai fazer Tanta coisa mais Tem aquela Tem aquela parada Tipo assim Pô Eu tô de suporte Não adianta brigar Que não vai dar bom Suporte não mata É Ele vai manter Controle de grupo Ele vai manter Controle de grupo só Então durante uma guerra Por exemplo Você tem um tanque Um cara tanque Ele vai segurar Os DPS inimigos Mas ele não vai causar Tanto dano Quanto causaria Se ele fosse um DPS Cara Sabe um feeling Um feeling De Lineage Porque cara Tem muito gosto Tem muito cheiro De Lineage TL no geral Mas você sabe Uma parada Que eu sentia Muita falta No Lineage Que o TL trouxe É aquela parada De tipo Você Tá apreensivo No mundo Porque por exemplo Pô Vamos farmar aqui O evento Tem PVP aberto Vamos entrar Numa dungeon Aí cara Aquela dungeon De mapa aberto Cara Que tipo Tu entra E quando dá o horário Ela fecha Com você lá dentro Brother E tipo O PVP Come solto E aberto Traz de novo Aquele sentimento Do Lineage De apreensão De urgência De medo De estar o tempo todo Ali num local Onde Do nada Pode pular um cara Em GG Entendeu Isso era muito legal Não tem mais isso Hoje em dia Tem os esquemas De dungeon Onde você vai Entrar com o seu grupo E aí eventualmente Você vai encontrar Outro grupo lá dentro E os dois vão tretar Pra ver quem fica Com o loot Então assim Tem muito disso Tem eventos Também que são De PVP aberto Você vai Por exemplo Tem um evento lá Que eu gostava muito De fazer Apesar de não manjar Tanto no PVP Mas mago é ok Tem um evento Que ele fecha Uma área Fecha não né Ele deixa a área Em mundo aberto Mas ele marca Uma área no mapa E aí tá todo mundo ali Matando os bichinhos Do PVP E você vê os stacks Em cima da cabeça Do cara E você precisa Entregar os stacks Em tal ponto do mapa Ou seja Você viu ali Que um cara passou Perto de você E ele tá com 50 stacks Você vai matar ele No PK Pegar os stacks dele Juntar com os seus Pra você entregar lá E aí o evento Fica durante meia hora Nessa treta toda Cara é sensacional Todo mundo ganha Premiaçãozinha Só que quem tiver No ranking Dos que mais entregou Ganha mais Isso é muito bom Só que eles já nefaram isso Porque teve muito foro O TL Ele tenta trazer Isso da nostalgia Do PVP de antigamente De o pessoal Atrapalhar o outro Sem inconveniente Tipo Tem um old boys E lá Encher a paciência Tá ligado Da galera Fazer tipo Grupinho Pra gancar Tá ligado Mas eu acho Que eles atiçaram isso Né Eles tem Eles tem dois Eles tem dois Eventos de boss Eles tem um Que é PVP liberado Exatamente E tem um Que é PVP bloqueado Então se você não quer Briga Se você não quer Disputa Você vai no Que tem o PVP bloqueado E farma normal Seus itens e tal E se você já é Da galera da treta Tem uma guilda Só pra isso Você vai no outro Então se eles Dão essa opção Eles dão essa opção Só muda isso E a premiação Do PVP Não é melhor O loot do PVP Geralmente é melhor Exatamente É melhor E cai mais Ah tá Porque o pessoal Vai com vida Você vai igual Charles Qual loot Você vai Não é Eu vou no No garantido Ah Tá falando Aí do PVP Um homem ocupado Ele não tem o dia todo É garantido Imagina Mas e aqui cara Como é que tá A questão de Porque você falou Que gosta da historinha E tal O TL Tá alimentando isso daí Tem uma historinha legal A história do TL É ok Não chega a ser Ah o deus da narrativa Aham Ok até É satisfatório É o nível 50 Sabe Mas Sidequest mesmo Assim Tem umas quests Que são muito interessantes Tem uma que Que eu gostei muito Bem particular Porque no TL Que nem o cara Virou uma galinha ali No vídeo O TL tem um esquema Que é o seguinte As formas Elas já vem com o personagem O seu personagem Ele vira as formas Isso é muito bom Então por exemplo Desde o nível 1 Você já tem liberado Na corrida Você vira um animal Quando você pula De um penhasco Você vira uma águia Ou qualquer animal voador E quando você entra na água Você vira uma lontra Ou qualquer bicho Que nada Então desde o começo E eles colocaram Várias quests no jogo Que usam essas mecânicas Então tem uma Quest em específico Que você sobe No alto de um penhasco E aí tem um deserto E aí você tem que ir voando Até do outro lado E usar o A direcionamento do vento Então você tem que esperar O vento Pegar uma direção certa Pra você poder ir E aí você vai voando ali E se você cai na areia Vem um verme E te engole Cara, é uma side quest Muito divertida De fazer Só que assim A gente tava com um ping muito alto Então É, isso era ruim Algumas mecânicas Não funcionavam como deveriam Sim Mas assim, cara É muito divertido Muito divertido Sabe onde é que eu quitei Em pele, cara? Hã? Eu quitei na quest da torre Pra virar águia Torre Aquela que você tem que pular E parar num cânion Lá do outro lado Sim Poxa E tem ali, cara É, aquilo dali Você tem que esperar O vento Tá pra lá Né? Que geralmente acontece isso No fim de tarde Começo de noite Assim E aí você vai Mas realmente O ping não deixa Se virar águia De forma que tinha que ser Cara, eu Clica às vezes E o personagem cai Eu tava cansado É, eu tava cansado Parei ali e falei Vou esperar isso aqui Chegar no Brasil Depois eu vejo isso aqui Isso aí, cara Na moral Não tive pra ser enjoado Eu fui enjoando Por conta disso também E assim Minha conta foi banida Os caras fizeram Uma A Bum Wave gigante lá Sim E tiraram Boa parte das contas Que não eram Da Coreia Aí Poxa Perdeu o Charles Jogos Da Coreia Mas tá bom Tá bom Só esperar agora Vamos ver A boa vontade da Amazon A Amazon, né? O que é que tu tem Assim pra falar da Amazon, Charlie? Você acha que é uma empresa boa? Acha que vai dar bom? É uma empresa boa Mas ainda É muito Fata, cara É muito Acho que empresa de MMO Assim, os caras vão No tentativo e erro Até dar certo Então assim A Blizzard no começo Ela tinha muitos erros Não só no começo, né? Enfim Tinha muitos erros Sabe? Em tratativa com World of Warcraft A NCSoft também Teve muitos erros Então assim Sempre vai ter Essa coisa do problema E a Amazon É mais uma Sabe? Ela lançou o New World Ela ainda vai Ter muitos erros Com o New World Ela vai ter muitos aceitos Com o New World Também O jogo só precisa de tempo Assim como a equipe Da Amazon Games Precisa também Mas É isso, cara Não tem muito assim Se eu falar A Amazon é uma empresa ruim Porque os caras Meteram lá A expansão do New World No preço de um Corsa Zero Sabe? Não sei Os caras estão testando As paradas É errado o que eles fizeram Atrelar O endgame Praticamente A uma expansão É errado pra caramba Mas eles vão descobrir Isso da pior forma possível Sabe? Eles vão fazendo testes Eu lembro, Charles Acho que toda empresa Que trabalha com MMO Ela vai na tentativa e erro E ela vai descobrir Que é boa A Amazon E no caso No comecinho Vamos falar No comecinho Na Amazon Com o New World Eles falaram sobre A loja de cash E eles falaram Tipo Algumas coisas Que eu não lembro exatamente Que era Sobre Consumíveis E coisas Que iam deixar o jogo Pay to win E eu lembro que o pessoal Criticou bastante E eles cancelaram Eles comentaram mesmo É Então tipo Desde aquela época Que eles falavam Sobre isso Que eles querem grana Então acho que O New World Teve tipo Vendeu pra caramba Realmente Eu não sei se pagou As contas Mas pra ele se manter Depois eu acho Que teve uma dificuldade Porque caiu muito O número de jogadores Foram muitos seguidores Fechando né Então acho que também Tem isso Os merges Cara e Atrelado a isso Também tem aquela questão De que A sensação É que dá É que a Amazon Não fecha né Então ela pode Errar o que ela quiser A sensação Que dá Ela não vai fechar Ela não vai Exato Ela vai acertar Vai ter uma hora Que ela vai começar A aprender Vai começar a acertar Vai começar a fazer dinheiro Entregar o que a gente quer E etc Eu acho que Assim Criar outro jogo Eu acho muito difícil Eles criarem O negócio deles agora Vai ser Não mas eles já estão criando Eles já estão criando Eles estão fazendo O Senhor dos Anéis Segundo o Atos Mas estão assim Na questão de Lançar jogos seguidos Assim Sabe Eu acho muito difícil A Amazon começar A fazer isso De lançamento De jogos Eles vão pegar mais uma Vão fazer mais uma pegada Da level up Sabe A questão do De começar a trazer jogos Vai vir o Blue Protocol Vai vir o Throne and Liberty Através da Amazon Então pra eles Compensa pra caramba Porque o pepino Do desenvolvimento Do balanceamento Fica tudo nas costas Dos orientais E eles mesmo Só mantém o servidor ali Põe a introdução Eventualmente Cuida da loja Sabe Nem inclusão de itens Na loja Eles conseguem fazer Eles vão só Gerenciar mesmo Gerenciar e reportar Regionalizar também Então assim Cara Publisher Pra jogo Pra eles é maravilhoso É o sonho Sabe Acho que Se eu fosse Sei lá O CEO da Amazon Eu ia ficar só de publisher Não ia nem Queria criar Sinceramente É muito bom pra gente Né cara Já é muito bom Ela já mostrou assim Que tem coisa Que ela quer trazer As paradas pro Brasil Então pra gente É muita coisa Você trazer um jogo Regionalizado Ainda que o jogo Não seja Não tenha servidor Cara Aqui Mas traduzido Com preço regionalizado Já muda muita coisa Tem os servidores Que eles hospedam Tem a equipe De tradução Dublagem Em inglês Pelo menos No Brasil Não sei se eles pagam Pra alguém fazer Mas pelo menos Ali na região americana Eles traduzem tudo Eles tem Equipes pra isso Tá ligado Então acho que Eles tem a facilidade De trazer um jogo Um jogo que não foi criado Por eles mesmos É Agora essa do Senhor dos Anéis Aí Eu tô muito Interessado E preocupado Também Né Você acha que vai dar bom Isso Sabe que eu acho Que tá fácil De fazer isso Porque assim Agora Eles tem os direitos Sobre publicação E produção de conteúdo Do Senhor dos Anéis É ruim Quando você tenta Fazer algo Que você não tem Os direitos totais Por exemplo Pode ver A gente Faz muito tempo Que a gente não vê Filmes do Jason Por quê? Porque é uma disputa Judicial do caramba Um cara tem O direito sobre O uso de imagem Do Jason O outro tem sobre a marca Então tipo Os dois não entram No consenso E a gente Pode ver Faz muito tempo Que a gente não tem Filme do Jason Pode crer E aí a Amazon Ela chegou num ponto Onde ela tem Os direitos A publicação E uso Do nome Do Senhor dos Anéis Porém Os direitos que ela tem Só restringem ela Até o que aconteceu Antes daquela temporada Da Terra-média Que a gente viu Dos filmes Aquela coisa toda Ela pode usar Tudo que vier Antes daquilo E o cara E o cara Que tem os direitos Para usar Conteúdo Depois daquilo Das imagens Dos personagens Legolas Gandalf E etc Ele está Junto com a equipe Da Amazon Os caras fizeram Um acordo com o cara Então eles têm Acesso total Através do cara E isso é Perfeito para a Amazon Eles têm já O direito então De mexer com tudo Colocar personagem clássico Aquela coisa toda E a base Eles já têm Porque o New World Querendo ou não Já tem uma base Muito boa Para o NMO Só do Senhor dos Anéis Então assim Cara Para você transformar Um New World Da vida Num Senhor dos Anéis É questão de capa Sabe É questão de skin Então para mim A jogabilidade do New World É perfeita para isso Para um jogo do gênero As magias Você gosta Da jogabilidade do New World Nossa Muito Muito Eu acho que é um combate Cadenciado Na medida que ele deve ser Sabe O bloco funciona bem O rolamento funciona bem O peso do equipamento Funciona bem As animações São ótimas A hitbox O hitbox Ele tem tudo O que é preciso Para ser um MMO Assim Muito bom Sabe Para transformar isso No Senhor dos Anéis É questão de tema É questão de pegar Colocar uma capa adicional Cara No New World Eu gostei muito E eu fiz a parte Do conteúdo PVP E eu adorava De lá do arco E lança Meu Deus do céu Era muito Era drin Cara aquilo ali Eu achei esse nome do conteúdo Não sei se vocês lembram aí Que era um que tipo Era 20 versus 20 E foi sensacional Era domínio No Forte Isso Exatamente Cara Sabe Sabe uma parada Do Eu não sei se vocês Têm essa impressão Mas Eu às vezes Eu sinto Que o New World Um dos principais Um dos grandes problemas Dele Para mim É que ele não Ele não sabe Ele não define bem O que ele quer ser Porque Ele tem uma pegada Muito Simulador Digamos assim Muito séria Mas ao mesmo tempo Ele flerta Com o Fantasia Tá ligado Mas assim Ele não é nem Fantástico E ele também Não é nem É Que é realista Digamos assim Ele tenta pegar Um pouco dos dois ali E pra mim Pelo menos Pro meu gosto Assim Falta um pouco De fantasia Eu gosto Da parada Um pouco mais Fantasia Então por exemplo O combate É muito divertido Cara Eu gosto do combate Do New World Acho legal Tem algumas Algumas críticas Sobre isso Mas assim Eu gostaria De algo Um pouco mais Fantasioso Tá ligado Umas skills Assim Um pouco mais 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 apelativas Mais floreadas O caso do New World Foi Foi assim Uma mistureba O New World Inicialmente Se você jogasse A versão Alpha Dele Era pra ser Um jogo Totalmente PVP Totalmente PVP Só que aí Começou a chegar Gente Começou a chegar Gente Colocar o dedo Ali na massa E falar assim Isso aqui Podia ter um PVEzinho E aí a Amazon Começou a escutar Isso Começou a pensar Assim Putz Espera aí Se tem gente Pedindo é porque Tem público Tanto é que Você vai ver As versões Alpha Do New World É puro PVP E aí Começa na versão Beta Eu joguei O New World Nas primeiras Versões Beta E eles já Começaram a Intuir Muita coisa PVE Então assim Quando o New World Lançou Se você for ver Um vídeo Uma live De quando o New World E o PVE Era difícil Né Charles Tem que ter chave Pra acitar É Sabe A gente tinha O background Do PVE Quando o New World Lançou A gente tinha Esse background A gente tinha Essa coisa Do Ele tem uma história Sabe Você pegou Ali Entrou numa ilha Chegou numa ilha Desconhecida Através de um Malfrágio E aí Você tá aqui Agora você se vira É um sandbox Se você pegar um vídeo Antigo de New World Você vai ver isso Do lançamento de New World Você vai ver isso Sim, sim Na ilha Sandbox E aí Com o passar do tempo Depois que foi resolvendo Problemas mecânicos O New World Começou a incluir Mais conteúdo PVE Então hoje Por exemplo Quando você vai jogar No New World Eu não sei como é que tá Porque essa última expansão Eu não joguei Mas na última atualização Antes dessa expansão Você ia jogar um PVE E você tinha prazer Em jogar PVE Porque já era um negócio Com mais histórias Sabe Eles colocaram Cenas Que você ia no mapa Inspecionava Umas partes Deu uma melhoradinha Realmente Então assim É a Amazon Que tá piscando No PVE Sabe Ela chegou num ponto Onde o PVP tá ok Valeu Já colocamos Os modos legais aqui Todo mundo tá se divertindo Vamos focar no PVE E aí a gente tinha Dungeons Por exemplo Tem uma dungeon Que chama Isabela Que cara Nossa Difícil Sensacional As mutações Você fez mutação Sim As mutações Então assim É um negócio Que você como jogador De PVE Você chega ali Na Isabela Por exemplo E você fala assim Pô Que luta boa Que mecânica boa Que coisa gostosa De fazer Sabe Você não ficava mais restrito Ao PVP Somente Mas aí veio a expansão E aí particionou novamente As coisas Então assim Não sei né Vamos ver Quais são os próximos passos Ainda vai chegar lá Né Charles Em relação a isso Vamos ver Vamos ver Charles ainda vai chegar lá A série ainda vai chegar lá A série ainda vai chegar lá Você não fez ainda Vamos chegar lá Com certeza a gente vai chegar lá Fiquem de olho Fiquem de olho Fiquem de olho O pior MMO de todos Esse aí Nossa senhora Vai ser o mais assistido Cara esse vídeo Vai ser 48 minutos Pior que não Pior que não Pô É maneiro Cara Parece Parece que Assim É um jogo muito trabalhoso Mas é mais simples Do que parece Não mas A gente Pra quem jogou Pelo menos né Acho que hoje Cara Tipo assim Porque eu Eu acho que Se eu não tô enganado Eu joguei ele um pouco No beta E depois eu joguei No lançamento né Na época eu tava Fazendo um live Eu consegui aquele negócio Da Fazer parte da Comunidade de criadores De conteúdo lá E aí cara É Hoje Ele já é uma experiência Bem diferente Pra esse cara que jogou Acho que se você jogou Você que tá assistindo aí Jogou Naquela época assim Que ele lançou Hoje já tá bem diferente Acho que Acho que hoje Ele já tá Bem mais Mais pronto Aquela época não tava não Cara na moral Aquela época ele não tava pronto não É Ele lançou Bem cru mesmo Ô Lucas O que você acha da gente A gente abrir pro A gente vai abrir perguntas Então vocês mandem aí no chat Tá Mas enquanto vocês Tão mandando A gente vai preparar O nosso quadro Tá O nosso Melhor E menor quadro Daqui do podcast Que coisa Safada É o boomerang Eu vou abrir algumas perguntas Pra o Charles E ele tem que ser sincero E rápido Não pode pensar muito não Tá São perguntas Sem estar no coração Você solta assim Cancelado É isso Tá preparado Charles Bora Olha lá hein Vamos lá Primeira pergunta Qual o seu jogo favorito? Elder Scrolls Online Um jogo que todo mundo gosta menos você Cara Cara Essa é difícil Nossa Essa é muito difícil Deixa eu pensar Jogo que todo mundo gosta menos eu Qualquer jogo ou só MMA? Qualquer jogo Qualquer jogo Cara Mais reconhecimento Guilty Wars 2 Com certeza Hum Aí você pegou no coração E qual jogo você não jogaria nem pagando? Nem pagando? Deixa eu pensar Cara Nossa É difícil essa Essa Porque assim Você produz conteúdo de jogo Então meio que você tá É exatamente Aperto a jogar Praticamente qualquer coisa Pagando qualquer coisa É Pô Pagando Vou jogar Barbie Horse Lá na live Mas Tigrinho Tigrinho É Nem pagando Eu acho que jogos de aposta Em geral Um jogo NFT Nem pagando Eu acho que jogos de aposta NFT Eu joguei alguns Mas eu acho que eu não levaria Pro canal atualmente Não levaria Porque Deu uma queda muito grande Nessa Nessa coisa do NFT Então Agora Tento não indicar nada Que Que seja danoso Sabe Nada que Tem Jogos de rentar Né Que você também não Isso aí eu levo Tu curte anime Charles? Anime sim Mas eu gosto mais dos antigos Esses novos aí Eu não Não curto muito não Pode crer O pessoal tava falando de Jujutsu Kaisen Jujutsu Kaisen Vou me dar hate Agora vou me dar hate Tá legal hein Tá legal viu Mas vamos voltar Para as perguntas Jujutsu Kaisen Vamos voltar Vamos voltar Não Charles Deixa eu te falar essas coisas Charles Foca Não pode Não pode Qual jogo Te deixou mais rapado Assim na tua vida De gamer Mais hypado Acho que New World Cara New World Eu cheguei a pedir férias Do trabalho No mês que ia lançar O New World Caraca mano Muita gente fez isso Meu amigo Foi realmente E aí foram E cancelaram o lançamento A diário A diário Eu cheguei a pedir férias Eu cheguei a pedir férias As coisas mais chatas da vida Fica um cara de otário Manda um e-mail para a Amazon Agora qual jogo foi a maior decepção da sua vida Charles Bless 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 com certeza Bless Nossa Bless Bless cara Bless eu acho que A gente estava esperando muito tempo E quando lançou Veio aquela porcaria Mal otimizada Aquele bagulho Nossa mano Ridículo Ai cara Fala isso não E muita gente tinha O jogo era comprado Então muita gente tinha comprado O game Pra mim foi Bless Com certeza Agora três perguntinhas Bem rápido aqui Um jogo viciante Jogo viciante Cara Eu acho que viciante Assim viciante Você não se controla pra jogar Você joga e o tempo passa Ah liga Flash Loseiro é Assim Não tô jogando tão frequente Porque sempre que eu entro Eu passo muita raiva Então Impressão tá alta Tô evitando Você vai ficando velho Você não pode ficar nervoso não O coração não aguenta não Outra pergunta Um jogo casual Jogo casual Cara Eu Atualmente eu tô jogando Grand Blue Fantasy É bem casual Bem casual Tem modo fácil Modo normal E modo difícil Eu sempre vou pelo normal Só pra não Não ficar tão sem desafio Mas eu acho que o Grand Blue Tem sido um jogo casual Muito divertido Maneiro Agora pra fechar Conta aí pra gente Qual o jogo Que você está mais hypado E está aguardando o lançamento Pra esse ano Ou ano que vem Com certeza Tronel Liberty Caraca Totalmente Eu A minha maior decepção Contra o Tronel Liberty Lá na Coreia Era a questão do ping Que atrapalhava muito Acho que assim que o jogo Lançar aqui mesmo Então lançar só NA E a gente pegar uns 80 de ping 100 de ping Cara Já tá bom Filé assim Filé Filé demais Lá eu jogava com 300 de ping E já tava me divertindo Imagina com 80 O que é assim que tu mais gostou Do TL Assim O que mais chamou a atenção O que te cativou Eu acho que essa coisa Essa coisa de resgatar Assim o O MMO antigo Sabe Drop de item Item raro Sabe Você viu um item raro Assim Você fala assim Não eu desejo esse item Vou fazer esse boss Até pegar esse item Sabe Não foram os gráficos Não foram A novidade né Ah gráfico Gráfico não Pra mim Eu meio que assim Eu não ligo muito Pra gráfico Pra esse tipo de coisa Sabe Não me importa O gameplay também Não é algo de outro mundo É um tab-taget Não é Porque é um semi-tab-taget Ele não é total Tab-taget Ele é um semi Tem uns cones Uma paradinha assim Então assim Divertido Divertido Tudo que eu vi Eu gostei Sabe Eu acho que Bem legal mesmo E é um jogo Que eu tô esperando Bastante chegar aqui Eu quero ver a recepção Das pessoas Ao ter contato Com esse tipo De jogo de novo Sabe Esse vício Essa coisa Das guildas Cara faz muito tempo Que a gente não vê Essa paixão Das guildas De se juntar E querer fazer guerra É verdade Sei lá Disputar um item Sabe De fazer Porque assim Tudo que a gente viu Até então De pvp De guilda Virou um negócio Extremamente tóxico Sabe É uma guilda dominante Que não deixa ninguém Farmar nada E Sinceramente Você não consegue fazer nada Um novato chega lá E não consegue formar os itens Porque as guildas Tão dominando Mas o trono em liberty Ele tem uma separação Muito boa dessas coisas Então Confirmado Teremos já a melhor Menor guilda Do TL Com certeza Com certeza Esse jogo Assim que abrir Se tiver pacote Eu vou comprar Se tiver pacote De fundador Vai criar guilda Assim que abrir Vou criar a guilda Olha aí Tá vendo A melhor Menor guilda Tá empenhado Sensacional Fiz uma tatuagem No mamilo Escrito TL Tem que ter currículo Pra entrar na guilda Tem que ter alguma coisa Pra entrar na guilda Do charles Tem que gostar de waifu Waifu? Waifu Oxi Oxi E eu acho que só A única exigência Vai ser gostar de waifu E os parafusamentos Tem que ter Primeiro cara Eu não sabia que você Tava assim Nesse hype não Assim Bom saber Tô cara Tô bem animado Assim Não tô animado Ao ponto de Sei lá Ficar doente Putz O jogo foi adiado Vou fechar o canal Agora vai ser Canal de TL É Mas eu tô bem animado Pra jogar cara Bem animado O meu medo É que a Amazon demore Né Desculpa A previsão É entre julho E agosto Desse ano A previsão Mas não oficial Também né Os caras só deram Em que seria Mais ou menos Vamos ver né Tomara Vamos ver Eu espero que Que venha Otimismo Otimismo Rapaziadas A gente vai começar A ler as perguntas Dos chats Tá Aí o Trix Mandou aqui Qual RPG Você recomenda Pra jogar Hoje em dia RPG ou MMO Eu acho MMO Fala MMO Porque se for MMO Se for MMO Eu Eu meio que filtro Os MMOs Por algumas coisas Assim Você tem que ver Como tá a comunidade Se tem gente jogando Porque não adianta nada Você ir jogar um MMO E ter 10 gatos pingados lá E aí você não consegue Fazer as paradas do jogo Porque simplesmente Não tem pessoas Então assim Sempre analisa Se tem pessoas jogando Se o jogo Te agrada Se o modelo dele Te agrada Sempre analisa Por exemplo O pagamento Ah putz Não gosto de pagar Minha salidade Então você já tem Aí um filtro gigante Pra você fazer E tirar esses MMOs E outro Que é a questão do MMO Que se adapta ao seu tempo Porque às vezes Você tá sem tempo Tá corrido Quer chegar em casa Jogar duas horinhas E aí você pega Sei lá Um Sei lá Qualquer coisa que exija Muito tempo Pra evoluir o seu personagem Você não vai se divertir Sabe Você não vai se divertir Nem um pouco Então sempre Foca nisso Eu acho que Se você pegar Qualquer um dos Top 5 Top 10 Você tá muito bem servido Então a gente tem World of Warcraft Tem Runescape Tanto o Odes Quanto o 3 São bem interessantes Se tem o próprio League of Legends Aí eu tô assim Não, joga lá o nome Joga lá o nome Joga lá o nome Joga lá o nome Senão eu vou aparecer Na sua casa Joga Elder Scrolls Online Pega Guild Wars 2 Guild Wars 2 Pra mim é o MMORPG Perfeito Pra qualquer novato começar Tá ligado Você vai começar com MMORPG Não sabe por onde começar Guild Wars 2 Pode pegar Incrível que pareça Vai jogar tranquilamente Incrível que pareça É um jogo assim Não tem tradução Infelizmente a NCSoft Caga pro Brasil Acha que todo mundo Aqui fala espanhol Escurno Mas Cara Jogo divertido Jogo pessoal Joga no seu tempo Você evolui o seu personagem Do seu jeito Sabe Pode pegar Elder Scrolls Online Mas na promoção Sabe 60 reais Na promoção Você pega as expansões Não pega fora da promoção Porque é muito caro Não compensa Pode pegar aí Albion Depende Albion Só se você for Muito Conversador E entrar em guildas E Enturmar com a galera Jogar Albion Sozinho É castigo Tá ligado Se quiser colocar Seu filho de castigo Coloca ele pra jogar Albion Sozinho Ele vai sofrer muito Ele vai Teremos podcast Esse mês Não fala isso Vai ficar triste Vai ficar triste Vai ficar triste Primeira vez que o moleque Pisar na black E for gancado Por seis maníacos Ele vai ficar triste Seis maníacos Com um pedaço de mesa Na mão Foi o conteúdo Que eu fiz no álbum Fazer tipo Gunking Em caravana É muito da hora Agora Quando você é perseguido Você vai parar No último mapa do jogo O pessoal te segue Exatamente É loucura isso aí Então assim Deixa eu ver Adventure Quest 3D É um jogo que eu sempre recomendo Pra quem quer começar também Porque é um jogo Com comunidade muito boa É um jogo com gráficos Muito bons Fácil de entender Não é tão competitivo Porque o máximo Que você vai conseguir lá Vai ser desbloquear Outfits Uma classe Então pega Pega Deixa eu ver o que mais O escape pode ir no 3D Tranquilamente O old school Você deixa pra quando Você estiver um pouco Mais experiente Porque o old school Que tem graça lá São os modificadores Então pode pegar tranquilamente Curioso Fica curioso agora É bem legalzinho Principalmente pra quem Vai começar com o MMO Não ter aquele choque De ter que competir De ter que chegar Numa dungeon Eu tenho uma indicação E uma dica Tá Pra quem gosta de MMO Acabou de aparecer No chat de vocês O link da nossa Comunidade E eu vou mostrar Aqui pra vocês Tá Isso aqui É o MMO Brasil Que a gente resumiu Que basicamente É o nosso grupo No Facebook Com mais de 27 mil Exatamente E o nosso Discord Que a gente criou Tá Tem até a nossa Programação aqui Do podcast Olha só o Charles Aqui ó Semana que vem Vai ter o Lestat E enfim Aqui no Legend MMO A gente vai ter No MMO Brasil Quer dizer Vai ter aqui O nosso Discord Que a gente tem Muitas áreas Pra quem curta Tá Então Tem a parte aqui Você se apresentar Pra galera Tem também Aqui conteúdos Pra você divulgar Se você é querido Conteúdo Assim como o Charles Tá começando agora Traga seu conteúdo Aqui pra gente assistir Divulgue conteúdo Na sua comunidade Divulgue as suas lives Também Tem aqui também O nosso calendário De programação E também aqui ó Recrutamento Se você vai criar Uma guilda Lá no Trono e Liberty Aparece aqui E divulgue sua guilda Também Ou em qualquer outro jogo Pra encontrar amigos Porque você consegue Selecionar qual MMO Que você tá jogando E com isso Você vai conseguir Encontrar a comunidade Então você vai conseguir Ver quem tá com a tag Do seu MMO E fazer novos amigos Tem alguns canais De texto aqui Área de comércio Então não conta pra ninguém Mas tem um comércio ali Nós não nos responsabilizamos Mas é segredo da gente É segredo Canal de memes também Então é isso galera Fique aí Convidados A participar Aqui tá o link No chat pra vocês E é isso Que mexan suave né mano Mexanzinho assim Mas é né cara Porque é MMO né Então a gente tem que Reunir a galera Então a oportunidade é essa É a gente tá tentando Exatamente isso Juntar a comunidade Agregar valor Na comunidade Porque a gente acredita Que tá crescendo Cara Comunidade MMO no Brasil Diferente do Charles Ele acredita que não Mas é a melhor Menor comunidade Do mundo né Vou pegar ali A mesma velharada Tudo galera Tudo galera com 30 anos E com filho Bota os filhos de vocês Pra assistir a gente Rapaziada Ensinar cultura Que é jogo bom de verdade É isso Cara deixa Deixa eu ler Uma pergunta aqui Lucas Pode ler Cara eu acho que foi Eu acho Aqui ó O Heldrinha Que ele até repetiu aqui Era essa que eu ia pegar Charles Que tipo de parcerias Profissionais Um criador de conteúdo De MMORPG Deve buscar hoje em dia Cara eu acho que assim Começando a criar conteúdo Você vai querer ter Equipamentos melhores Pra poder Melhorar o seu setup Pra poder Ter uma qualidade melhor De Às vezes de áudio De vídeo Então assim Começou Começou A buscar parcerias Pega primeiro Uma que foque Em melhorar o seu setup Pega uma parceria Sei lá De joystick Pega uma parceria De microfone De webcam Sabe Eu acho que você tem Que focar primeiro Em melhorar O seu ambiente Pra você gerar Conteúdos melhores Depois Você pega uma parceria Que te apoia De alguma forma Financeira Sabe Uma Porque assim O YouTube O YouTube E o Twitch Principalmente Eles são Plataformas Muito instáveis A maioria da galera Não usa YouTube e Twitch Como formas De renda Fixa Sabe Não é um trabalho Você usa Como forma alternativa De fazer dinheiro Então assim Tudo que você puder pegar Que agrega Um valor Que agrega Um dinheiro adicional Ao que entra Ali na sua conta Pelo mês Sabe Ah putz Parceria aí Que rende Sei lá 50 reais por mês Pra você Colocar lá Um linkzinho Um bannerzinho Pô Pega Sabe Se está precisando Desse dinheiro Vai te fazer falta Pega Porque assim Assim você vai escalando Sem precisar Ficar tão dependente Da plataforma Às vezes O Twitch E o YouTube Não rendem O que você esperava Principalmente O maior erro Da galera hoje É achar que dá Pra fazer Milhões Vai virar um Felipe Neto Fazendo conteúdo E não vai Você vai começar Ali no YouTube Hoje E aí Seu canal Vai começar A pingar Visualização E aí Você tem Que juntar Os primeiros 100 dólares Pra você Fazer o saque Na Twitch Mesma coisa Você tem Que juntar Os 50 Se eu não me Engano Ainda está 50 Mas É um conteúdo Que vai pingando Sabe É um conteúdo Que vai Aos poucos Assim E que você Quer pegar Um adicional Pra você Não ficar Só com aquilo Com o valor base Acho que Primeiro Então Equipamento Segundo Você pega Essas parcerias Que vão agregar Algum valor Ao seu canal E depois Você parte Pra coisas Que você Acha úteis Pro seu público Por exemplo Eu tenho parceria Com curso de inglês Sabe Que Não me rende Dinheiro Mas eu deixo Lá no canal Indicado Eu falo sobre ele De vez em quando Porque é um curso Acessível É um curso Acessível E que eu acho Que vai agregar O pessoal Que tá assistindo Às vezes O pessoal Tá assistindo Aí Ah nossa Tal jogo Tá em inglês Não tem condição De pagar um curso Porque curso é caro Sabe Curso é demorado Você vai lá Paga sei lá Quinze Vinte reais Num curso básico De inglês Lá na plataforma E beleza Fechou Quando os caras Mandaram isso pra mim Eu achei interessante O valor Achei um negócio Um valor ok Eu falei Porra Isso pode agregar O canal Não vai agregar Em dinheiro Pra mim Sabe Não me rende Dinheiro Mas vai agregar O canal A pessoa vai chegar lá No seu conteúdo Vai olhar Vai falar assim Pô peraí O cara tá promovendo Um curso de inglês E o curso é barato Então beleza Conteúdo de valor Então assim Vai chegar um ponto Em que meio que Beleza Você quer dinheiro Mas o seu conteúdo De valor É ainda mais interessante Porque você vai manter As pessoas Focadas naquilo ali Que você tá querendo apresentar Eu durante essa coisa Das apostas Né Essa maré Das apostas Que surgiu aí Cara Eu recebi proposta De aposta Assim De coisa Grande De empresa grande Que eu fiquei balançado Eu falei Caramba Eu vou pegar isso aqui E vou levar pro canal Mas aí eu Conversei com o pessoal Deixei lá na aba De comunidade Do canal Sobre isso E alguns concordavam Alguns não concordavam Falavam Nossa Pega Se tá apertado Com grana E tal Eu falei Quer saber Eu não vou pegar Nada de aposta Não vou pegar Nada de aplicativo Assim não Porque É um negócio Que marca Sabe É um negócio Que a galera Vai perder uma grana Lá Aí ele vai falar Nossa Tinha visto isso aqui Lá no canal Vai que acontece Uma cagada E fica associado A tua imagem E daí pra frente Tudo que você divulgar Não vai ter credibilidade Suficiente Porque o cara Vai falar assim Pô Você já foi enganado Uma vez Com a aposta O que você fez Por que eu vou acreditar Nisso aqui Então assim Eu evitei Pegar qualquer coisa Que fosse relacionada A jogos de azar Já recusei Muita coisa A gente foi tentadora Realmente A gente tem um produto Que eles estão vendendo Ali Que é o jogo do azar Mas cara Pense em uma coisa Que me dá pavor É o nome bet Mano Desde os anúncios Que você tenta pular Aqueles pop-ups Que abrem Quando eu vejo Alguma coisa O nome bet Já me dá pavor Isso é O meu interesse Cada um tem o seu É Não só isso O negócio fica localizado Fora do Brasil Sabe Aí dá um pepino aí Você não consegue reclamar Vai reclamar com quem Sabe Tipo Pô É difícil Indicar isso Pra alguma pessoa É Vai reclamar com o Charles Pô Eu perdi meu dinheiro Todo lá no Tigrim Aí eu vou falar assim Caramba Como é que eu vou Então assim Sei lá Não Não me sinto muito A vontade de divulgar Esse nome Na boa Tá certo Cara Pô mano É Com Então Esqueci Foi mal Foi mal Eu olhei a pergunta Olha lá pô Eu olhei a pergunta Aqui em cima Que o cara fez aqui Eu não sei se foi o Heldrin O Heldrin fez uma pergunta Não sei se foi o Heldrin Na real Eu vi o trigo falando Do Runescape Tu achou mesmo Nunca me atraiu Conta aí Charles Um review do Runescape Em 10 segundos Cara Eu jamais pensei Em experimentar Runescape Por 10 segundos Runescape Ele meio que Acabou o tempo Focado em história Mas você tem uma liberdade absurda Pra fazer qualquer outra coisa Ah putz Não gosto de história Eu odeio fazer história Eu odeio ler Você vai lá E faz O seu personagem Fica cada vez mais forte Com outras coisas Tem escavação Tem arqueologia Tem mineração Tem Mano Tem um show de árvores Lá pra você Upar o seu personagem E aí o seu foco Você escolhe Então Assim É um negócio bom Pra passar tempo É um negócio bom Pra passar tempo É um negócio bom Pra Pra sei lá Se ocupar E não é um jogo Tão Tão hardcore Cara Eu juro que eu ainda vou testar ainda Cara Eu tenho muito preconceito Mas eu juro que ainda vou testar Na moral Tem muita quest Boa O jogo é localizado Então Tem muita piadinha interna No Brasil Lá dentro Legal Eu juro que eu não estou testando Vai gostar Eu li uma pergunta aqui Mais cedo Cara Eu não lembro de quem foi Mas se você ainda está aí na live Sabe que eu estou lendo Sua pergunta Em sua homenagem Perguntaram Quanto tempo você demora Em média Pra poder produzir Um vídeo Depende É muito aleatório Tem vídeo Por exemplo Os vídeos mais fáceis De fazer São listas Porque aí eu demoro muito No roteiro Mas não demoro na edição Porque a lista Meio que é fácil Você montar o vídeo de lista O duro É o roteiro Porque aí eu preciso De uma pesquisa Eu preciso ver O que o pessoal Ainda indica O que funciona O que não funciona Então aí Obrigado Mas Depende muito Vai Assim Vídeo demorado Muito bem elaborado Que nem eu estava contando O BDO Eu tinha gravado 44 horas De arquivo bruto E aí eu tive que revisar Tudo Pra ir fazendo O roteiro em cima Então só o do BDO Assim no bruto No bruto Juntando gravação Com o roteiro E com a edição Me demorou aí Pelo menos Umas 60 horas Caraca mano Dava pra zerar Uns dois jogos Nisso daí Dava pra zerar uns dois Ou mais Então assim Muito Porque Que nem eu falei Eu cheguei num ponto Em que se eu faço Uma coisa Muito mais ou menos Não me agrada E assim Se não me agrada Acaba não postando Não bacana Legal você ter Esse cuidado Com o conteúdo Assim cara É legal Porque é o teu conteúdo É É um negócio Que vai ficar ali O Youtube Enquanto o teu canal Existir O conteúdo vai estar lá Então Daqui 10 anos Uma pessoa vai olhar lá Pode crer Crenha esse cara aqui Esse charro dos jogos Mano Hoje tu vive E não esqueça de seguir ele Tá Todo mundo aqui Segue o Charles Com certeza Com certeza Cara Hoje você vive Exclusivamente do conteúdo Porque mais cedo Você tinha comentado Sobre essa questão De Pra maioria das pessoas É uma renda extra E tal Como é que começou Começou assim E hoje você tá vivendo Ou ainda não Hoje sim Só com o Youtube Só com o Youtube E com as parcerias Que eu pego Fora do Youtube Na verdade fora não Porque são parcerias Pra fazer no Youtube Só que são parcerias externas Por exemplo Tem uma parceria Com o Naraka Blade Point Que Aí eu posto O vídeo de conteúdo Deles pelo menos Duas vezes no mês Então assim Vivo só No Youtube Junto com as parcerias Mas é uma coisa Que demandou tempo Foram 5 anos Pra pegar Os 100 mil inscritos Mas Assim Eu fui receber O que Depois que eu tava Com os 3 anos Eu não acompanhei A virada Pro 100k Mas parabéns mano É Foi de madruga Eu fui dormir Tava em 99 Uns quebradinhos Bacana né cara Eu falei Caramba Aí sim Esse aí É prova que Tem cura pra ansiedade O cara foi dormir Com 99 vírgula Alguma coisa mano Eu não dormiria No lugar dele Se ele tivesse Feito uma live Da virada Não tinha batido 100k O pessoal ia começar A se desinscrever Desesperadamente Ali pra ficar Na brincadeira Pra ficar brincando Com o coração do Pob Cara mano Que legal Eu não fico Eu não fico tão ansioso Com essas coisas não Ah mano Mas assim Cara É um marco Né cara É um marco Absurdo E a plaquinha E a plaquinha Já 10 dias Né véi Pra chegar 10 dias Aí tu tá ansioso Né pô Isso aí Não Pior que não Sério Com isso véi Eu não Eu sou muito calmo Com essas coisas Não E o legal Que tipo assim Charles vai pegar A plaquinha Mó orgulha A plaquinha Um sonho Assim De todo criador De conteúdo Né Pegar a primeira Plaquinha E tal Mas ele Aí ele começa A fazer vídeo Com o Khan Só pra deixar A plaquinha No fundo Ali ó E deixa lá Muda o nome Do canal Pra Charles Joga 100k É isso Charles Joga 100k Parabéns Cara Muito legal É muito bacana A gente zoa assim Mas o Charles É um dos caras Mais humildes Que eu já conheci Mano Cara é muito E poxa Sucesso Mais ainda Pra você Que você viva Cada dia Um melhor que o outro E tudo de bom Mano Pra você Parabéns Pro seu conteúdo Que bonito Que emocionante Não pera É a sua hora Tá calor O que a gente tem Que fazer Charles O que a gente Tem que fazer Por exemplo Se um dia Vamos jogar Alguma coisa O que a gente Tem que falar Pra te seduzir Pra galera Que tá aí Assistindo Não só pra eles Pra gente mesmo Aqui As vezes eu sempre falo Com o Lucas Cara a gente Tá só trabalhando A gente não joga Nada mais Não é possível Geralmente quando eu jogo Com a galera Assim São coisas rápidas A gente gosta de jogar Muito A gente fica no Discord Geralmente Aí as vezes O pessoal anima Vamos jogar Sei lá Gartic Sabe Aí o pessoal Vai lá e joga Tá ligado Pra pegar MMO Do zero Assim Pra jogar Que nem eu falei Eu tô esperando TroninLiberty Pra começar a jogar Pra começar a interagir Com comunidade Trazer o pessoal Pra fazer uma guilda Mesmo Pra gente poder ter Essa coisa Do massivo Experimentar Essa coisa Do Vamos jogar Todo mundo junto Vamos fazer tal coisa Junto Vamos matar o boss Da semana Isso vai ser novo Né cara Ou você já teve Você já fez esse tipo De conteúdo Outras vezes Ou isso Pra começar agora Nunca Nunca No ESO Eu promovia O pessoal Da tribo Que era uma guilda Era não É uma guilda Que existe no ESO Que a gente Eu tava lá Quando surgiu E aí Eu convidava a galera Falava Vamos jogar Vamos jogar Mas eu já tinha Dado uma Acalmada com isso Eu não tava jogando No ESO Tão ativamente Mas não Agora o TroninLiberty Vai ser a oportunidade De poder jogar Com a galera Já desde o começo Acompanhar O crescimento Da galera Também É isso Vai ser legal Cara Mano TroninLiberty Tem evento Semanal De guilda Onde você faz Bosses Então Você tem que juntar As 20 pessoas Da guilda Tem toda uma preparação Tem as guerras Também Tem as guerras Dominação de território Evento massivo De guilda Talvez Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem os grupos De whatsapp O L2 Tinha uns esquemas Um esquema Que assim O clã Que pegava o castelo Mas existia Outro clã Que participavam Juntos de uma aliança Para poder Fazer Essa estratégia Então tipo Aquele cara Que vai pegar Aquele clã Que vai pegar Mas todos os outros Vão ter que ajudar Então era uma união De guilda Você consegue fazer Alianças Com guildos Lá É isso aí Perfeito Será que a gente Vai ter a nossa guilde Vou nada Eu vou entrar Na guilde de alguém Aí Vou nada Vou nada Cara Eu vou ter um tempo Para jogar Vou chamar o Mano Ip Também para lá O Mano Ip É que o Ip Não está mais na live Cara O Ip Com certeza Se ele não entrar Numa guilde Ele vai fazer a dele Inclusive eu estava Na guilda do Ip Lá na Coreia Eu estava na guilda Do Ip Do Franguito E aí A galera foi Parando Aí meio que Guilda Com pouca gente Lá Não faz muito sentido Na verdade O jogo inteiro Com pouca gente Não faz sentido É MMO em geral Com pouca gente Mas eu acho que O TL É especialmente Eu acho que Tudo nele Foi feito Para ter muita gente Para ter uma galera Fazendo os conteúdos Parece um formig Cara Hoje você vê Parece um formigueiro Maluco É Eu não sei Como é que o PC Dos caras tanca Sem brincadeira Nossa o meu O meu Durante o World Boss Ele chegava 12 fps Cara Era duro Cara eu não sei Se eu vou dar conta Sem brincadeira Eu acho que Meu velho guerreiro Estava pensando aqui Comprar uma placa de novo Com certeza Hoje está muito difícil Comprar Hoje está muito complicado Eu estava falando ali Que a única coisa Que me separa Do Helldivers 2 É 200 reais O que dirá Tem que comprar Uma placa de vídeo nova Brother Eu joguei com essa Que eu tenho aqui Mas eu quero comprar Uma 40 Alguma coisa É cara 90 Eu também preciso Preciso urgentemente Senão Tu vai tentar não Cara Isso é brincadeira Cara Eu tenho uma RX 5500 XT De 4 gigas Cara Então assim Não vai rolar Acho que não vai rolar Não Vai suar Vai suar Vai suar Legal Torcendo rapaziada Torcendo pro TL Chegar com vida Top 10 jogos Pra jogar sem placa de vídeo Acho que ele tem Acho que ele tem esse vídeo Deve ter esse vídeo Tem de MMO fraco É Tem de MMO É PC fraco Eu acho que ele Eu acho que eu assisti esse vídeo Dos jogos Pra PC fraco Eles rodam muito tranquilamente Poxa Charlie Foi uma honra Muito obrigado Por ter aceitado esse convite E eu espero Que você retorne Pra gente falar sobre o TL Futuramente Quando ele lançar aqui E qualquer outro MMO também Vamos ficar atentos Nas novidades Tamo junto mesmo Com certeza A casa é sua Foi um Foi uma honra Cara Muito legal É o que eu sempre falo Uma das grandes paradas Do MMO Do podcast É a gente conhecer Um pouquinho mais Da vida dos criadores Que a gente acompanha Todo dia Isso é muito bacana Muito bacana Tem algum recadinho Pro pessoal Charles Algum merchan Do melhor Do melhor canal Vou aparecer na casa Pra vocês aí Embarar a cama Puxando o pé Pra vocês tudo Toda vez que vocês Foram jogar MMO Eu vou estar lá Olha que vai Parece o pai do Chris Exatamente Muitos planos Preciando Charles Muitos planos Ah cara Agora Assim Meu maior foco Era pegar 100k Era assim Disparado 100k Acho que agora Eu vou dar uma acalmada Estruturar coisas novas Assim pro canal Vou ver se Eu mudo a arte também A arte já faz Desde que eu comecei o canal A arte tá lá Caraca Eu tive que fazer tudo É Eu tive que fazer tudo Na unha Então assim Ainda tá bem mal feito A capa As coisas estão Tudo mal feitas Então Meu primeiro plano agora É organizar o canal Colocar Móveis novos Na casa Legal Cara Que maneiro Mudar as artes do canal Então acho que vai ser Uma adição legal E aí eu tô vendo também A parada do editor Porque aí o editor Meio que assim Eu desafogo um pouco As coisas Mesmo que eu não vai jogar Tudo pro editor Porque como eu disse O canal perde muito Do Das características Eu pelo menos Vou tentar terceirizar Um pouco das coisas Sim Pra Pra alguns vídeos Porque aí eu consigo Conciliar melhor as coisas Consegui ter tempo Pra resolver Mais coisas Do canal Eu trabalho Até porque Eu sou diretor de arte Charles E assim Eu acredito que Você tem Os seus quadros Que são originais seus Mas tipo Gameplay mesmo Eu acho que O pessoal assiste o gameplay Como aquele do Ragnarok Origem Que você fez São 30 e poucos minutos Você pode colocar alguém Pra editar um vídeo desse Que eu acho que É só o seu gameplay Tá ligado Isso vai te desafogar muito Até os clipes De lives Dá pra você Pôr alguém Eu acho que isso aí É super de boa Mas os quadros É com certeza Que você tá fazendo agora Você tem que Treinar uma pessoa Pra passar esse teu feeling Que é algo original Deu mano Mas É É sucesso Sucesso Esses vídeos Você faz com memes E baixa resolução São meus favoritos Você pode achar o meme 4K Mas eu quero assistir O de baixa resolução Que é muito bom É A parada é essa mesmo Aquele negócio bruto É os primórdios do YouTube É muito bom É importante também Essa parada do editor Porque assim Quem não tá Na criação de conteúdo Não sabe Mas Você tem que ter tempo Pra pensar Tá ligado Você tem que ter tempo Pra planejar Tu quer fazer uma parada nova Assim Tu quer testar um negócio E as vezes não rola Porque tu não tem tempo Porque tu tem que sair O vídeo de amanhã Tá ligado O YouTube Ele demanda Ele demanda conteúdo Tá ligado Então assim É muito legal Você ter o editor Justamente pra você Poder botar em prática Ideias novas Tá ligado Dar uma roupagem nova Começar Talvez um projeto novo Em outra plataforma Com teu nome E tal Isso que é legal Cara Pô Estamos ansiosos Mano Será que você tem Algum spoiler Um spoilerzinho assim Será Eu disse O plano Era pegar 100k Esse ano Então Eu tava planejando Pegar mais Do meio pro fim Do ano Porque tinha O canal Meio que tem Uma expectativa De crescimento E aí tava 1.200 inscritos por mês 2.000 por mês Mas fevereiro Foi muito excepcional E março Começou bem Então assim Deu esse boom No canal E aí eu falei Pô Pegou né Então eu não tava até esperando Foi até surpresa Eu não tava esperando Que Pô que massa Cara Fico muito feliz De saber que tá saudável A parada Tá ligado Não Demais Tá louco Olha E qualquer coisa E qualquer coisa Que você precisar Estamos aí Nossa comunidade Tá aí Nosso espaço Tá aí Pra criadores assim Também Tá Pra galera mesmo Agradeço demais Tamo junto Um abração Aí pra O Charles O pessoal do chat Galera Semana que vem Estaremos de volta Acompanhe nossa programação O mês está repleto De novidades E daqui pra abril Estaremos inaugurando Nosso Spotify O nosso Youtube Mas os voids Como o de hoje Estão salvos Na Twitch Vocês podem lá Visitar Os nossos vídeos Que tem Os últimos podcasts Salve lá Tá Charles Mais uma vez Obrigado Mano Tamo junto Eu que agradeço Pelo convite Um ótimo final de semana Pra você Tudo de bom King também Valeu gente Valeu Muito obrigado Pela presença E é isso Beijão Até o próximo podcast Um abraço Tchau Tchau